Fala galera, eu tô aqui novamente na nossa querida TBT Santista, nosso tradicional encontro de quinta-feira, sempre com alguém que tem um passado vitorioso no Santos. O Paulinho não ganhou títulos, mas se você, meu amigo Santista, bate no peito aqui e fala, eu nunca caí, deve-se muito a geração desse moço, que veio de barretos, com um olhar de muita desconfiança e o Santos com um time limitado tecnicamente. Ele foi para a Seleção Brasileira e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 91. Eu não sou o Roberto Carlos, Paulinho, mas que prazer poder falar com o amigo novamente. Tudo bem, Paulinho? Obrigado por ter aceito o meu convite. Ademir Quintino, cara, aqui no TBT com você é um prazer, é uma honra, né? A gente fez um, acho que na pandemia fizemos uma última apadição por aqui. Cara, é sempre um prazer estar falando com você, né? Sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua família especialmente. Você tem um craque aí, né? Em casa. Cara, somos apaixonados pelo mesmo clube, você conta... Eu pego aqui os flashes teu aí no Instagram, né? Você só solta as coisas boas também, né? Ah, mas é só coisa boa. A gente vai reverenciar coisa ruim? Não, é só coisa boa, cara. É alegria, alegria. É, os caras tentam te pegar, mas eu dou risada pra caramba, a gente segue, porque através de você a gente acaba ficando um pouco por dentro do Santos, né? Que é a nossa paixão em comum, acho que o Santos tem uma história maravilhosa, tremenda. Então, sobre isso a gente vai no decorrer do programa, mas é um prazer estar com você, porque muitas informações que a gente não tem, né? Você nos dá o privilégio de passar por você estar no dia a dia. Um setorista que, além de tudo, da identidade com o clube também é imparcial, né? Que é muito importante, porque a realidade tem que ser falada, né, Quintino? É importante que isso, quando você coloca, tem muito peso, eu tenho muita admiração pela forma como você coloca e vamos falar disso tudo aí dessa vez, é porque agora fui chutado pra fora da competição, você sabe a história, eles vão deixar rolar. Paulinho, antes de falar um pouquinho do teu passado, deixa eu passar aqui pra galera, galera, essa camisa foi sorteada e vai pra Belo Horizonte, Belo Horizonte, José, onde o Paulinho também fez muito sucesso e imitou a galinha lá, deu uma, nossa senhora, rapaz, mas deu um que procorre em BH e o Santista José Augusto Chaves, José Augusto Chaves ganhou essa camisa aqui, mas calma, você que não ganhou, a partir da semana que vem tem uma camisa do Chalebral Júnior, do Santos, que eu vou começar a sortear também. E galera, eu tô muito perto de chegar a 100 mil inscritos, estamos com 99.600, faltam apenas 400, então eu conto com você, pra você ganhar uma nova camisa do Santos e essa aqui que o Paulinho tão bem dignificou vai pra BH. Paulinho, ó, vamos falar um pouquinho aí dessa situação que eu acompanhei, cara, eu sou um cara que eu assisto tudo, já assisti mais, confesso, algumas situações aí da vida faz com que você diminua o número de jogos, a própria qualidade que eu acho que caiu muito, Paulo, apesar dos gramados estarem melhores hoje, mas o que fizeram com o teu bandeirante de Birigui, que era só ganhar o último jogo que você estaria na fase final, foi uma, eu lembrei do Santos de 95, aquilo foi uma intervenção cirúrgica, rapaz. Vocês foram operados, o Paulinho, pra quem não sabe, é técnico de futebol, eu vou entrar nesse aqui pra depois a gente voltar pro Paulinho centroavante da seleção, do Santos, do Inter, do Cruzeiro, da Portuguesa de Desportes, mas eu queria falar disso aqui com o Paulinho. Eu tive a oportunidade de estar com o Paulinho, se eu tiver errado aqui, Paulinho, desculpa, eu tô sendo prolico, você me puxa a orelha. Em 2018, você chegou com o Barretos aqui em Urico Mursa, sem cinco jogadores, porque o Barretos era um time da Série A3, que tinha limitações financeiras, e fez o contrato dos caras até o final da fase de classificação. O que aconteceu? O time foi bem, foi pra fase final, os caras arrumaram o contrato já pra, visando o segundo semestre, e aí tu perdeu cinco ou seis jogadores aqui no jogo contra a Portuguesa, você precisava ganhar o jogo, e eu vou ser sincero pra você. Aquele dia até eu te dei um abraço e falei assim, ó, sou teu amigo, mas eu vou torcer pela cidade de Santos, mas eu gostaria muito de ver você logo, logo num time grande. Isso quase aconteceu em 2020, quando você foi convidado pro Santos, e a gente vai falar disso também. Teu time jogou melhor, inclusive, aquele dia a Portuguesa, que era a favorita, não conseguiu encaixar um grande jogo, e o jogo acabou empatado, Portuguesa e Barretos, e por pouco, muito pouco, a Portuguesa não ficava na A3, e vocês não subiam, Paulinho, mas, então, eu vi ali, e já tinha acompanhado durante o campeonato, que você tem uma leitura de jogo maravilhosa, e tem tudo pra ser um grande treinador, e você tava fazendo um trabalho maravilhoso esse ano no Bandeirante, de recuperação, e aí, aquele assalto à mão armada, eu sei que você tá louco pra falar disso, pode falar, Paulinho. O que eu disse, só aproveitar que você sorteou a camisa aí do Santos, e esse ano é o ano do centenário do Bandeirante Berigui, então eu vou sortear uma camisa, eu vou até pegar ela aqui, você me dá um minutinho, daqui a pouco eu pego, eu mostro. Claro que eu dou um minuto, enquanto isso eu já faço a minha propaganda aqui, ó. Faz a sua propaganda, eu pego, mas então, você viu o último jogo nosso, nós tivemos um lance praticamente já nos acréscimos, um lance, um pênalti que você poderia escolher, porque foram três pênaltis no mesmo lance. Exatamente. No mínimo dois, Paulinho, no mínimo dois, aquele crasso, como diria o Dinei Ribello, por todos os ângulos. Por todos os ângulos, e uma jogada assim, tranquila, eu já tenho muita noção de arbitragem, fizemos um curso na Federação Paulista praticamente de arbitragem, né? E quando você não tem confusão de cores, você acaba facilitando a interpretação do lance, então o árbitro não tinha confusão de cores, o goleiro dele estava de azul, o meu atacante de branco, camisa listrada que eu vou mostrar aqui, e o time deles todo de vermelho, não tem como você confundir com cores parecidas que o lance foi, né? Então estava muito aberto, claro, uma tarde de sol bonita lá em Capivari, mas foi uma pena, porque ali nós poderíamos, até falei com o árbitro no final do jogo, falei com ele que, eu falei, ele falou que eu iria ver no vídeo depois, os melhores momentos no replay, eu falei pra ele, eu nem vou ver replay, pra você ter uma ideia, falei pra ele bem assim, eu só queria ter o direito de bater o pênalti, eu poderia sair por errar, né? Por errar a batida, pelo meu atacante, qualquer um que fosse bater lá, tinha dois, inclusive, prontos pra bater, né? Ademir, tá aqui, ó. Opa, camisa bonita do Bandeirante, hein? Centenária. E ela em dourada, né? Porque quem tem 100 anos tem o dourado, então... É, são poucos, são poucos que tem essa história. Nós temos um aí, né, na Vila? E eu vou mandar pra você, você sorteia aí pra galera. Obrigado, Paulinho. Depois a gente vê como é que você me entrega essa camisa, eu mando direto pro nosso internauta. Manda direto, você me manda o endereço, eu mando direto pra ele. Fechado, fechado. E aí, cara, eu falei pro Bispo, que era o árbitro do jogo, né? Falei com o Bandeirinha, cara, o lance era do Bandeira, dois árbitros no campo de jogo, você sabe que tem que ter, por isso que se corre em diagonal. E, cara, muito claro o lance, e não era lance pra ter dúvida, né? Não era lance pra ter dúvida, talvez a última rodada da competição, onde tudo acontece, talvez faltou um critério, né? Já que nós temos a possibilidade de ter o VAR, inclusive pelo Instagram, não precisa nem levar todo o equipamento lá, existe uma maneira de você fazer. Então, assim, não foi por falta de tecnologia, foi por decisão de nos dar. Agora, teria que ter uma arbitragem pra essa rodada, que é o supra-sumo de qualquer divisão, seja a Série A1, A2, A3, inclusive a B. Então, nós fomos tirados por uma interpretação do campeonato. Isso é doloroso, porque você é diretamente ligado, né, Quintino? Eu tinha 26 jogadores, a inscrição máxima, todo o meu status daria na casa dos 10, 12 pessoas comigo. Então, diretamente ligados ao futebol, né? Indiretamente, as cozinheiras, o pessoal que arruma o campo, que importa grama, né? Foi todo mundo pra rua, porque o time agora não tem mais calendário, não é isso? É, não tem receita. E qual que era a nossa expectativa? No ano de centenário, o Bandeirante foi nas últimas, na última volta do ponteiro, o Bandeirante acabou indo pra competição. Entrei no projeto junto com o presidente, pra que a gente pudesse fazer o Bandeirante não parar, principalmente nesse ano, né? Que é um ano maravilhoso, um ano... Você imagina, você tá fazendo o time que eu comecei. O time que eu comecei, meu primeiro time. Vou postar um quadro aí, daqui a pouco, pra todo mundo ver. Pô, Bandeirante, achei que tinha sido o Barretos, cara. Não, eu sou originário do Bandeirante de Perigui. Eu tenho um quadro aqui de juniores de 1982, uma foto maravilhosa. Então, eu tenho uma história muito linda dentro do clube, uma projeção grande. Eu, em 83, Quintino, pra você ter uma ideia, o Bandeirante foi o primeiro ano profissional. O Bandeirante chegou no quadro angular final, quem subiu foi o vice-prascava. Aí, se você entrar na internet, você vê aí a batalha do Barão de Serra Negra, né, 15 para o Bandeirante de Perigui. Cara, foi uma loucura, uma briga generalizada. No ano seguinte subiu, porque eu lembro do Toninho Silva aí, em 85. 86 ele subiu. 86 foi 86. Então, eu acompanhei a campanha do Bandeirante, porque dali eu saí, já fui jogar nos times ali, né, fui traçar o meu caminho. Então, você, quando acaba um jogo desse, a única coisa que eu... Eu não tenho como você ir lá falar com o vice, querer bater, que você não vai mudar a suma. Mas eu falei pra ele, eu poderia só ter esse direito de bater o pé. Depois, reverberou muito isso, porque o Neto, né, no programa dele lá, falou muito sobre isso, foi escandaloso. Ana Paula, diretor de futebol do... Diretora de arbitragem da Teleção Paulista de Futebol. Ela falou com o presidente, pediu desculpas, mas a gente, na verdade, a gente não precisa de nada. Hoje, eu nem preciso voltar lá pra bater o pênalti, porque já bateram por nós, né. Já, o Bandeirante já conseguiu uma visibilidade. Mas é ruim pra você ficar de fora da competição. Claro que é. Porque é tempo de trabalho, logística da competição, o time que eu voltei... E quem classificou no lugar de vocês? Foi o Capivariano, o São Bernardo? São Bernardo, né? É, na verdade, quem entrou no nosso lugar ali, nós entramos, nós tivemos a mesma pontação da Matonense, que ficou em oitavo, nós ficamos em nono com 20 pontos, né. Então, a gente... Praticamente, a gente ia pra vigésimo... A gente iria pra 22 pontos e a gente poderia terminar em sétimo lugar e já teria jogado duas rodadas, que já tem duas rodadas ali da... Do mata-mata, né. Então... Ô, Quintino, então, cara, você falou do Santos em 95, eu fui semifinalista contra o Botafogo, no Maracanã também, Cruzeiro e Botafogo com dois minutos pelo tempo, eu não me lembro o árbitro do jogo, também expulsou o Paulo Roberto lateral-direito. E... Eu acho que foi o Sidraque Marinho. É, pode ser que seja, era um dos... Eu já puxo aqui, eu já puxo aqui na ficha técnica. E veja você, né, você participou de uma situação dessa, e depois eu vi o Santos. Conversei com o Cabralzinho bastante, na semifinal, quando eles iam enfrentar o Fluminense, falei, Cabral, tem que ser pro lado esquerdo, o quarto zagueiro tem uma dificuldade de cobertura, tem muita força, o eixo central do Fluminense é um lugar pra vocês atacarem bem, tanto é que Giovani faz o gol por dentro ali, logo de cara. Então, assim, o Camanducá iluminado, um grande ano dele. Foi mesmo. O Santos era um time fantástico, eu tinha jogado contra eles aí no Campeonato Paulista, pela portuguesa, foram sempre grandes jogos, né, nesse ano 95, e o Santos, infelizmente, teve um gol que hoje, né, Márcio, não vamos falar, só o primeiro nome. O árbitro mineiro que é interno, que é serurgião também. É, reconheceu que errou, mas, cara, é difícil você depois do que aconteceu. E você tem todo um planejamento, você perde, porque nós temos um ano de centenário, nós temos uma expectativa de não deixar parar o clube, estamos tentando ajudar agora o clube a encontrar um parceiro pra gente fazer a Copa Federação, porque o clube cai numa inércia, né, você, times pequenos jogam quatro meses, perto de cinco, fica de sete, oito meses parado, né, Quintino? Então, para de trabalhar o clube como um todo, então, a gente não pode parar, vamos participar do Campeonato Sub-20, que esse ano não tive um jogador de lista B pra eu poder usar, assim como o ano passado, então, nós temos que deixar alguma coisa mais do que uma história de um título, uma conquista, nós temos que deixar uma história de gerações contando a história do Bandeirante, né. Falei pra eles, na hora que acabou, né, queria, inclusive, deixar um abraço, queria agradecer algumas pessoas que estão assistindo a gente aí, o Juninho, nosso roupeiro, fantástico, o presidente, Ademir, que nos ajudou bastante, o Lalo, o diretor, o Trey Pich, nosso diretor, e as pessoas do nosso entorno que ajudaram muito, a nossa torcida, um ano muito difícil e a gente quer manter, pra gente poder ter um Bandeirante fazendo um calendário, pra poder jogar, né, o ano inteiro e tentar buscar algo maior, né, Quintino, uma arilha dentro da divisão. É um exemplo disso, desde que subiu da Série B, na Série A3, jogou todos os campeonatos de Série A3 e a Copa Paulista, ano passado fez a final. Foi vice-campeão da Copa Paulista. Foi vice-campeão, jogou um jogo de um milhão hoje, esse ano, contra o Brusque, tem uma receita, tem um calendário, tem jogadores feitos na casa e isso tudo é necessário, porque o futebol, você sabe, é uma grande indústria, nós somos apaixonados, você é um setorista dentro de um clube que, teve no DNA de formar jogadores e se não fizer isso, não formar, não tem receita, não sobrevive, né, justamente em função de uma gestão que é muito ruim e muito pobre os últimos três anos do Santos, no que diz respeito à gestão. Quanto mais distante nós tivermos as grandes, das grandes competições, maior a nossa dificuldade financeira, inclusive, né, por mais que o presidente ajeite as dívidas, a gente tinha que ter um time mais competitivo, porque, infelizmente, a gente acaba deixando de ver o Santos, com o potencial que tem, chegar nos lugares. E o Ademir, só falar uma coisa aqui, tá vendo esse cabelinho bem arrumado aqui, cara? Isso aqui tem um cara lá em Birigui, o dia que você for lá é o Diego, lá da Sir Alfred, você já ganhou o corte, a barba, você vai fazer tudo, lá nos assistindo em Birigui também, torcedor fanático, só os torcedores, aquelas coisas que a gente de cidade pequena, tem, cara. Então, abração para o Diego, tá lá na barbeira dele, lá na Sir Alfred, vendo a gente aí também. Ô, Paulinho, você tá em Barretos agora? Você tá em que cidade? Não, eu tô em São João da Boa Vista, né? Eu moro aqui. São João da Boa Vista, eu lembro que a gente foi fazer um amistoso aí antes da pandemia em Caldas Novas e você não ficou para a resenha, você aí, ó, pegou, cai e partiu, tu morava ali perto, tu mora aí perto, né? É, aqui do lado, de Poços e Caldas. Até você foi embora, acabou o jogo, você foi embora, você tinha um compromisso. Eu fui mesmo, porque é o seguinte, me inventaram de, pô, agora eu tô mais mago, eu emagreci 13 quilos, me inventaram de zagueiro aquele dia, eu falei, eu tenho sete cirurgias no joelho, eu não vou aguentar correr. Aí botaram, acho que era o Marcos Vinícius que tinha jogado contigo no Cruzeiro, nas minhas costas, é isso? Isso mesmo. Não, eu só consigo. Rapaz, eu não consegui travar ele num lance lá, ele deu uma paulada, meteu no ângulo, aí eu falei para o meu treinador, Rodrigo Vidal, Rodrigo, eu falei, troca! Pô, eu falei para ele há 15 minutos só, ele me deixou o primeiro tempo todo, Paulo. Ele é fera. Eu falei, troca, nós perdemos por 2x1, o Demetrius diminuiu para a gente. Paulinho, vamos lembrar um pouco, depois nós vamos voltar de novo para a tua fase de treinador agora, mas vamos lembrar, que é o que o povão quer saber também e matar com saudade, né? Chegou em Santos em 89, foi isso? Eu estou enganado. 89, vindo lá do Figueirense, né? Peguei o Santos, que tinha voltado de uma excursão, lembra? O Sócrates. Lembro. O Ló que voltou foi embora, não ficou, e eu peguei um time com jogadores muito experientes. Quem que voltou e foi embora? Quem que voltou? O Sócrates, lembra que ele foi embora? Ah, tem razão, foi a última competição dele com a camisa do Santos. É, foi nos Estados Unidos, eu acho que ele tinha voltado. Eu falei, poxa, jogaria com um cara que a gente... Referência, né? Referência. Então, Sócrates, Zico... Eu me lembro, Paulinho, não sei se vai se lembrar, o goleiro Tico, que é do Jardim Casqueiro, o bairro que eu cresci, e o Tico, eu nem sonhava em ser jornalista, eu ainda estava tentando ser jogador de futebol nas categorias de bases, porque eu estava na Portuguesa Santista, que estava de licença do campeonato português, tinha pedido licença e voltou em 91. Aí eu digo, vamos lá que eu vou conversar com o Paulinho. Isso não me sai da memória. Aí tu saiu ali, não vejo aquele corredor ali que está embaixo da torcida jovem, e tu falou, olha, cara, graças a Deus a minha vida não está mal, aqui é a minha última tentativa. se não der certo aqui, eu já estive no Atlético Paranaense, no Figueiredo, se não der certo aqui, eu vou parar, mas eu vou fazer de tudo para dar certo. Rapaz, e deu mais do que certo, porque o Santos fez um investimento muito pequeno, e agora eu não lembro, em 90, o Santos foi até as oitavas de final do Campeonato Paulista, inclusive o gol lá no Morumbi foi teu, e o Elial empatou para o São Paulo, e o Santos ficou de fora no campeonato que o Corinthians ganharia, mas o Santos já deu mostra ao seu pé, para o técnico, e a de meninos, acho que o mais experiente era você. E em 91, tu bateu o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, que não foi nem na fase final, e era um time limitado, que jogava na... A Vila Belmiro era um pasto, não tinha grama, e tu metia gol contra Cruzeiro, contra Botafogo, clássico, tu nunca jogou um clássico contra o Corinthians na Vila, tinha que jogar todos em São Paulo, era só o São Paulo que vinha, o Tele, ficava doido da vida, não vinha, mandava o auxiliar, né? Conta essa passagem pelo Santos, que acho que foi um divisor na tua vida, e o Máquiláris surgiu, foi no Santos, né, cara? Eu estou enganado. Não, exatamente. E aí, você já deu um resumo aí, né? Cheguei em 89, a gente vem de times pequenos, né? Porque em relação ao Santos, o Figueirense, que hoje mudou bastante, que é o Atlético, se tornou uma potência, né? Porque faz um trabalho fantástico, não era o retrato que era o Santos, né? O Santos é de Mundial, né? Durval, Mengão, ficou o time pela IP, na hora que o Santos entra em campo, apita o jogo, esses caras vão bater. Mas era uma realidade que estava mais ou menos igual hoje, Paulinho, tinha ficado no passado. Exatamente, o Santos era o saco de bola e as camisas, a verdade era essa. E quando nós chegamos lá, eu tinha, eu peguei um time de jogadores muito experientes, o Ditinho, o Bordão na direita, o Vladimir na esquerda, o Eliberto, o Cardinho Sabiá. Tu jogou nesse time, que perdeu para o Vasco? Tinha o Hernani no meio campo? Tinha, o Hernani que chupou a bola lá, o Titinho, Vladimir, Hernani no meio campo, o time do Vasco, olha, dois a um foi barato. O Vasco tinha Andrade, Bebeto, Marco Antônio Boiadeiro, campeão brasileiro. Nossa senhora, o time do Vasco era uma seleção, cara. Exatamente. Foi a última vez que eu fui com meu pai no estádio. Meu pai agora vai para ver os jogos, só do meu filho, mas para assistir jogos do Santos, ele não quis ir mais. E a última vez foi esse dia, e aí dois a um para o Vasco na Vila, o Santos saiu na frente, acho que foi com um gol do Hernani. Eu não lembrava que tu estava nesse time. Eu que ajeitei de cabeça, o César Ferreira cruzou a bola, eu ajeitei para ele, que eu não tinha nem posicionamento. Quando eu cheguei no Santos, eu cheguei numa quarta para a quinta, uma quarta tarde, não tinha ninguém na Vila, treinei sozinho. Quinta-feira conheci o pessoal. O Juarinho tinha sofrido uma entrada contra o Fluminense, machucou o Fluminense. Isso. Isso. Tentou treinar lá. O Juarinho foi contra um time da Argentina, lá na Supercopa. É, eu sei que ele machucou isso mesmo. Aí, nós fomos lá no Batalhão de Caçadores, tomamos aquele sufoco, porque os caras estavam em treinamento, desce todo mundo, mora na cabeça, aquela loucura toda, lá no BC, São Vicente, lembra? Lembro. Eu encontrei com vocês na praia. O preparação física era correr até o Ilha Pochá, que loucura, cara. Porra, do 4 ao Ilha Pochá, do canal 4 ao Ilha Pochá, pouca coisa. E, cara, nós chegamos lá, aí o nosso treinador... Que ano que era? 89. O Nica. O Nica. Eu conhecia o Nica da final de 87, na comercial, em São José do... Ele estava no São José dos Campos, subido aquele ano. E aí ele foi me reencontrar numa excursão do Santos, em Santa Catarina, e eu entrei no segundo tempo contra o Criciúma, jogando no Figueirense, fiz o gol, ele foi vencer a conversar comigo, porque eu já tinha cedido indicado ao Santos. Aí, quando eu cheguei na vila, né, eles não estavam... O Santos tinha jogado fora, só voltou na quinta-feira, eu cheguei numa quarta-feira, que entrei sozinho. Inclusive, eu e o Hernani. E abre a passada, e dá tiro, não sei o quê, e eu só olhando aqui... Eu falei, velho, enquanto tiver luz, né, vamos embora. Eu pra cima, animado, e ele chegou na quinta-feira, do Nicanor, como você tá, aquela conversa toda, a documentação já tava rolando. Aí, na sexta-feira, a gente foi fazer um apronto lá no Batalhão do Caçadores, lá no BC. O Vander já lembrou aqui, Paulinho deu bela assistência de cabeça para o maluco Hernani, maluco mesmo, viu? Exato. Um dia a torcida vaiou ele e deu um bico lá nas sociais. Ao Miller, né? E o Vasco virou com gols do também estreante Bebeto e Marco Antônio Boiadeiro. Obrigado, Vander. Eu lembro desse jogo aí que eu tava com o meu pai lá no portão. Exatamente. Eu vou te contar a história desse jogo, que foi muito especial pra mim, porque daí o Nica chegou pra mim e falou assim, ó, fica embaixo aí, treina aí e tal, né? Você chega... Nossa, vai pro time de baixo. Só tinha a fela lá, então, só via aqueles caras nas figurinhas e na televisão, a distância, né? E, cara, o Joalinho aguentou jogar, porque ele... o corte pesou, ele ficou com medo de tomar outra pancada em cima. O Nicanor falou, aí, no segunda parte, eu tinha até feito um gol no treino. Segunda parte, você treina em cima, tá? Pô, Paulo, aqui não vai ter tempo da gente... Eu me lembro muito bem o que ele falou. Nas bolas paradas, se você começar o jogo, você se organiza nas bolas paradas, você arruma um posicionamento nos escanteios, nas rotas laterais, volta pra ajudar, né? Que eu vi, ali no Gonzaga, cara, todo mundo comendo uma feijoada, eu falei, cara, esse negócio tá cheio. Vou comer não, vou aqui só num peixe, dormindo na esperança de jogar, cara. Quando eu chego na Vila Belmiro, aquilo bombando, bombando, torcida do Vasco, time do Vasco, Acácio, Luiz Carlos Vink, Luiz Carlos Vink, Marco Antônio, Célio Silva. Célio Silva e Quinhones, Azaga. Exatamente. E aí tinha, cara... Cássio na lateral esquerda. Cássio, aí tinha Boiadeiro, aí tinha Luizinho, tinha Sorato. Sorato, esse Timasso, foi campeão brasileiro. Cara, aí, saiu uma falta, logo no comecinho do jogo, assim, o Ferreira, eu falei, ó, César, bate lá no fundo, cara, essa bola, bate pela passada, que eu vou, eu vou atacar lá no fundo. Eu sempre atacava bem as bolas. Quando a bola passou, cara, ela caiu em mim, assim, eu vejo fechando todo mundo na minha frente, só ajeitei o Hernando, que entrou, fez o gol. Aí a Vila do Milo ficou pequena, eu pegava a bola, não que eu jogava, e tava um passo, porque aquele lado, você atacando do lado direito. Foi a tua estreia esse dia aí, Paulinho? Foi a minha estreia, cara. Caramba, que bacana. Não lembrava disso, não lembrava. Eu tenho uma canseira naquela negrada da zaga do... Quando eu jogava, os caras trombavam, eu falei, cara, vai ser minha... Eu falei, meu parque de diversão é briga, aí nós vamos trombar, e brigar no sentido de trombar, de bater e tal. Bagunçamos o jogo. Aí eu desci o vestiário, o indicador falou assim, ó, calma só um pouquinho, pra você aguentar o jogo inteiro, você não vai aguentar nessa... Aí era Tuíque do lado, né? Aí depois entrou o Totonho. Era Sérgio Guedes, Titinho, Davi, Luizinho e Vladimir. César Sampaio, Heriberto, eu não me engano se... Não é... Era César Ferreira, César Sampaio e Heriberto. Carlinhos e Sabiá... Hernani? Hernani, exatamente. O Heriberto não jogou esse jogo, ele estava sustento. Isso, Hernani. Hernani, Sabiá, eu e Tuíque. Quem que é o Sabiá, que eu não lembro? Carlinhos e Sabiá, que jogou no Flamengo. Carlinhos e Sabiá, nossa. Sim, né? Não. Ele tinha um perfil muito parecido com o do Almir, mas o Sabiá já estava numa fase final. Cara, esse era o time. Você tem uma ideia, Quintino? Acabou o jogo, aí o Vasco empatou, foi a dele, depois o Heriberto fez o gol, na estreia dele. Finalzinho, cara, o Tuíque cometeu uma bola para trás, assim, eu estou chegando a bola, se eu não me engano, acho que foi o Quinhones, ou o Sérgio, tirou, mas de cima da linha, cara, já tinha chegado, né? Logo depois acabou o jogo, e eu estou indo embora. Tinha o meu irmão, estava comigo na Vila Belmiro, eu estava sozinho, minha mulher estava lá em Florianópolis, ainda com a minha filha, né? Eu só tinha uma filha nessa época. E, cara, quando eu vi, assim que eu fui descer, eu nunca tinha visto tanto microfone na vida. E eu, cara, toda entrevista, tal, que o Paulinho foi bem no jogo, tal. Eu ganhei um Los Angeles da Bosch, o seu Antônio Aguiar. Era o Antônio Aguiar presidente, Antônio Aguiar filho. É, ele veio depois, ainda era o turco, era o... Miguel Assadi. Miguel Assadi, seu Miguel, figuraça. Mas o Aguiar, o pessoal já participava dos bastidores, ele falou assim, menino, que carro você tem? Falei, eu tenho um Monza branco, assim, como estão os pneus do seu carro? Quando chegar aí, a gente dá uma olhada. Você ganhou, eu vou te dar as trocas. Eu ganhei quatro pneus, eu fico olhando para aquilo assim, Ademir. A gente é acostumado a jogar em time pequeno. Vende almoço para pagar a janta. Sim. Né? A gente, o que corria atrás, como eu falo, cagarotado, você, o que a gente mais pede nos times menores, o salário em dia, porque o resto, o que vier, o cara vai comer, onde tiver que dormir, vai dormir. Porque eu já passei isso tudo, ninguém precisa me contar essa história. E, cara, aí eu falei, como que pode, né? Eu perdi um jogo, os caras me colocaram como melhor em campo pelo Santos, ganhei esse tanto de prêmio. Falei, aí eu vi a torcida do Santos, aquela loucura, toda aquela energia, aquele suor, aquela transpiração. Paulinho, Paulinho, Paulinho. É, e a torcida do Vasco, a gente entrou, daqui a pouco, fizemos o gol, aquele silêncio, porque eles ficavam lá atrás do gol, né? Cara, aquela loucura, tudo. Falei, cara, nunca mais eu vou sair daqui. Aí o indicador é que ele falou assim para mim, eu desci, ele já me abraçou. Calma, posiciona um pouquinho mais, e eu correndo, não é da bola atada, eu queria estar. Falei, cara, você é louco, que eu vou deixar esses caras tensar. Aí, segundo tempo, vim, mesma pressão, mas o Vasco... Você está lembrando aqui que tinha o Mazinho também, que foi campeão do mundo, estava naquele time, cara. Estava, o time do Vasco... Era uma seleção, cara. Não, e mudava... Andrade, do Flamengo, foi para o Vasco naquele ano. E você sabe que a gente, eu posso falar isso, que eu vivi isso, nesse mesmo time de 89, dali em 90, que a gente teve dificuldade em 91, vou ser bem sincero, quando a gente fazia a troca, a gente torcia para o cara que entrasse, entrasse bem, porque a gente não tinha esse nível de competitividade dentro do elenco, não tinha o elenco nivelado. é um dos teus melhores amigos depois que tu parou de jogar, né? É, o Guga é figuraça, a gente fala sempre, é um cara que eu tenho admiração grande, contou a história dele dentro do Santos, tem uma história fantástica também. O Quintino, então, cara, acabou aí, aí 89, essa foi a realidade? Não, 89 quase caiu, velho. Exatamente, a gente na bacia das almas, e aí o Pepe conseguiu convencer o Chulapa de vir nos ajudar. Em 90. O Chulapa veio, veio junto com ele, Jorginho Putinatti, Jorginho um craque do Palmeiras, do Marília. Sim. Aí o Sérgio estreou num jogo Santos e Inter na Vila Belmiro, um gol do, um gol líquido do Jorginho, um gol do Edu, o Edu fez o gol pro Inter, 1x0, 2x1, era o Tafalhão, o goleiro do Inter de Márcio, fez um gol de cabeça tentada da área, numa jogada ensaiada do Pé, porque nunca dava certo. Cara, a gente, tinha que todo mundo correr pra bola, cara, a gente saia igual a seleção do Paraguai, ficava em cima da linha da grande área, aí eu batia o Ditinho do lado, batia o Vladimir do outro e todo mundo entrava e a bola caía atrás. Eu falei, cara, primeira falta no segundo tempo, eu falei, eu vou ficar aqui nessa porra aqui, não vou sair não, velho. Aí o Vladimir vai dar o tapa, assim, correu todo mundo, já sabia, até os caras do Inter já quiserem sair na frente, fiquei parado, a bola veio, entrei atrás da bola, foi na gaveta, esse golaço, na estréia do Chulapa, cara. Tô descendo, né, o Viciário, ele dando entrevista lá, ele me agarrou, aquele abraço simples de Amanduá que ele tinha, onde você vai? Ele dando entrevista e me segurou, fica aqui, aí, pô, cara, daquele dia em diante, mudou a minha história, porque o Chulapa me mostrou os caminhos, tive essa ajuda toda, mas você conviveu conosco, 90 sem investimento, aí assumiu a Guiar, Marcelo Teixeira, Acrino Barbosa. E cheio de meninos, lançaram o Camilo, lançaram a Quicel, lançaram o Zé Renato, Sérgio Manuel, Zé Renato, Sérgio Manuel na ponta. Não, Sérgio Santos, eu vou te falar. Serezo. Serezo. Devia ter uns 38, eu acho, porque a gente treinava muito com essa moleca na base, Marcos Basílio, vem tudo dessa geração aí, né? Gustavo Neri. Gustavo Neri, tudo molecote, os caras ficavam atrás do gol. Estavam no sub-17, tinham sido campeões contra a Ferroviária. Exatamente, e eles ficavam assistindo os treinos ali de finalização nossa, principalmente sexta-feira, tarde, no jogo, no coletivo Aplão. Aí em 90, a gente, eu tive uma dificuldade Flavinho lateral também. Flavinho lateral esquerdo, né? Aí nesse ano teve o Índio que chegou do Nacional, teve o nosso querido em memória, Marcelo Veiga, o homem que me deu o passe pro gol Maquilá. Cara, e aí a gente foi juntando as forças, aí trocou o César Sampaio e foi embora em 90 pro Palmeiras, veio o Fraudinha, vieram. 91. É, 91, aí depois já veio o Fraudinha e o Ranieri. Então assim, o Santos não tinha muita força econômica e a gente tinha ali a Vila Belmiro e a nossa torcida que em Vila Belmiro, não me lembro de ter perdido um jogo. Não lembra, Paulo? Não, de três anos e meio, eu não me lembro. Na verdade, eu me lembro sim. Que maravilha, hein? É. Pra brasileiro, não, nós perdemos um jogo pro Independente da Vejaneta, 1x0 pra eles, um gol de pênalti. Cara, nunca mais. Então assim, ó, aí eu peguei, fiz dupla de ataque com o Chulapa, 89, ele me dá passo de cocanhar contra a Inter de Limeira, ele me dá um passo por dentro contra o Náutico. Cara, tem cada história fantástica, que daria uma live inteira só um jogo nós e Náutico, o que esse Chulapa fez com o Águia? Eu precisava dele lá no último jogo lá nosso. Cara, e aí, Quintino, nós, chegou o momento que tinha ali César, Sampaio, César Ferreira, que era um pouco mais presente, Luiz Carlos, o Luizinho foi embora, tinha o Sérgio Guedes, que é o treinador da Brioza hoje aí, você conhece muito bem, e você lembrou bem dessa semifinal de 2018, naquele ano eu passei pelas quartas pelo Desportivo Brasil, ganhei as duas, empatei as duas com a Santista, eles tinham um ponto a mais que nós e eles subiram. mas você jogou o último jogo com a Santista aqui, eu fui falar contigo lá no vestiário, tu falou assim, nossa amiga do Lê Ribeiro, eu me lembro de eu ter ligado para ti, na semana, falei, tu não vai tirar o time de Santos aqui da segunda divisão, né? Aí tu falou assim, eu não sei nem se eu tenho jogador para ir para Santos, porque os contratos acabam todos amanhã, tu falou isso para mim? Lembro, o artilheiro da competição do campeonato era o Barcos, ele fez os dois gols contra a Santista lá em Barretos, depois do jogo foi embora, foi ele mais três, mais dois, já tinha ido dois. Não, mas eles queriam jogar os cinco aqui, Exatamente. Aí nós perdemos os titulares, fora alguns reservas também que foram embora. É, e o artilheiro, e o Barcos hoje está indo em São Bernardo, até fez gol ontem contra o Marília, então você perde, né cara, você vai perdendo a referência, você perde um zagueiro, você perde um volante, um menino machucou, um zagueiro. E aí teve alguém lá da que bancada, da que bancada ali da, atrás da, da Alambrado, jogou uma água em ti? Eu nunca vi tu possesso, eu achei que tu ia destruir o Alambrado ali de Urico Mursa, eu falei, não, isso o Paulinho está revoltado, cara. Não, o Quintino, vou te contar, porque o primeiro tempo o cara jogou tudo, e não é cerveja, não sei se era só isso e água e tal, e eu falando para o Bandeira, pô, o cara está toda hora aqui, chamou o policial. Aí, um a zero para a Santista, beleza, virou o jogo, logo de cara empatamos, um a um. Ah, cara, a primeira coisa que eu vi foi um copo cheio d'água, adivinha o que que eu vi, dei na cara do torcedor, o cara zoou, toma. Isso eu não sabia. Aí o Bandeira falou assim, o senhor não pode fazer isso, o cara pode, o cara só faltar jogar outras coisas na gente, o senhor vai ser expulso, eu falei, cara, mas vai mudar nada eu ser expulso. Mas te expulsaram. Te expulsaram. Mas fiquei maluco, porque eu chamei ele o tempo inteiro, falei, agora você viu o que eu joguei, você não viu o cara jogando em nós, né? Mas enfim, né, Quintino, é coisa do futebol, faz parte. Cara, e aí, continua, continua, para depois eu fazer outra pergunta. Esse dia foi legal, porque a gente, para um time que tinha uma preocupação em não cair de divisão, porque você sabe, como eu falei aqui no início, você fica, você faz um campeonato de quatro, talvez cinco meses, fica oito meses parado, uma inércia grande, quando você vai começar um trabalho, você está no menos trinta, nem no zero que você está, porque até você colocar tudo de novo, até todo mundo trabalhar, voltar ativa, vai tempo, e a gente chegou numa competição que perdemos por regulamento, até o início da competição, subiam quatro, eu teria subido já. A Querida trocou para dois. Para dois, cara, você acredita? Então, é uma competição fantástica, pontuação, eu acho que a gente saiu por um número de gols, uma coisa assim, muito simples, mas... A companhia melhor era da portuguesa, por isso que ela jogou o segundo jogo em casa. Exatamente. Foram duas igualdades. Exatamente, dois a dois em barreiras, um a um aí. E agora esse jogo aí, né, cara, que você viu aí, essa repercussão ruim, porque eu acho que é, depõe contra o futebol paulista, depõe contra a arbitragem paulista, depõe contra... Contra o futebol em si, né? Todos... Perde todo mundo, ninguém ganha com isso, né, cara, infelizmente. Paulinho, nós vamos voltar a falar do teu lance de técnico e ainda um pouquinho mais da tua história com o Santos, o 3x3, o gol McLaren, a tua ida para a seleção brasileira, que eu me lembro até hoje, estava jogando seleção brasileira, o Galvão Bueno falou, tem um jogador lá no Santos, acho que era Brasil e País de Gales, Renato Tupal, Luka era o técnico. Tem um jogador no Santos aí que faz gol até por telefone, o cara faz gol, eu estava falando de ti, né, não sei se tu vai se lembrar disso. O Wesley Leonardo falou bem assim, Ademir, você irá contar novamente aquela história do Ranieri que o Paulinho estava no meio? Eu vou contar, eu vou contar sim e o Paulinho vai poder confirmar ou não. E eu não estava lá, mas eu já participei de jogos de veteranos com os caras, os caras já me contaram, e naquela época eu frequentava a Vila, não como repórter, porque ainda tentava ser jogador, né, eu estava acho que na Santista, depois tive uma breve passagem no Tricolor, que o Pita me levou, no Jabaquara com o Chachá, e eu vou contar de novo aquela história, meu caro Wesley. O Ranieri foi trocado, o Ranieri não, o César Sampaio foi trocado no Ranieri, no Serginho Fraudinho, mas 250 mil dólares, o Wander me falou aqui uma vez. E o Ranieri chegou, não conhecia ninguém, treinando, o Ranieri falou assim, eu estou com a dor no adulto. Aí o Paulinho, o maior saúdo que eu conheci no Estalha do Multibol, os caras falam do Chulapa, falam do Mirandinha, falam de tantos outros aí, mas o maior sarro que eu conheci chama-se Paulinho Maquilá, aquele sarro do bem. O Paulinho, com a maior cara lavada, falou assim, eu vou colocar você para o doutor Marco atender. O Marco era o Marco Olete, que frequentava, lá era amigo dos caras. O Marco Olete é homossexual. E aí levou o Ranieri para uma maca. O Santos era uma várzea, cara. Como é que o cara que não é nem do clube estava lá no meio de vocês e entrou na sala de fisioterapia e aí o Paulinho, sacando, arrumou um jaleco para o Marco Olete, lá de algum enfermeiro, o Marco Olete colocou e começou a fazer a parte do Daniele e passava a mão nas coisas do Daniele. Sem querer. E o Marco Olete olhando para o Paulinho para a rapaziada na terceira passada de mão, o Ranieri abriu o braço e o Paulinho falou, ele não é médico nem nada, é amigo da rapaziada. Conta aí com mais detalhe, Paulinho, tu viveu. Eu sei porque vocês me contaram, cara. Ah, cara, estou lembrando a cena aqui, Tino, enquanto você fala, porque, cara, o Marco, ele é muito amigo do pessoal até hoje, né? E o Marco Olete está no nosso grupo. O cara é sensacional. Sensacional. Tu bateu um papo aqui, baita de uma resenha, o Marco Olete, cara. Demais. Se ele estiver assistindo a live, um beijo para ele que eu não vejo há alguns anos já. Pronto, falei. Isso aí. Mas conta aí, o que eu esqueci de falar? Que o... Deixa eu encostar ali. Aí o... 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 Ranieri sentiu uma dor, a gente estava fazendo um trabalho lá, e ele falou, não, cara, fica tranquilo aí. E não era comum ter o médico dentro, hoje, no dia a dia, né? Não era. Os grandes passavam no final do período, né? E o Ranieri, eles tinham vindo, eu acho que eles viram o doutor Antônio Carlos Taira, o cara de pizza, né? O japonês. Cara de pizza. Gente boa demais. Gente boníssima, gente boníssima. Infelizmente, foi mandado embora do clube, lamentavelmente, uma história, um passado maravilhoso. É, e tinha o outro doutor... Nossa. Doutor Carlos Braga. O Braga. Aí, eu não sei quem que o Ranieri tinha feito a primeira avaliação, e aí ele falou assim, pô, tô com uma dor aqui. Eu falei, cara, fica tranquilo. E a gente desceu, já tinha feito nossa parte, descemos do trabalho. Não tô com uma dor, eu tô com uma dor. E, cara, eu tinha visto o Marco Olete, aí eu voltei, falei, ô, Rani, dá um tempo aí, cara, deita na maca aí, fica sossegado, que eu vou dar um toque ali, porque a gente tinha na sala de imprensa. Falei, ó, vou dar uma ligada no consultório pra saber se ele já tá saindo. Aguenta aí, cara, daqui a pouco o médico chega pra marcar. Aí eu falei, o Marco, entra, pega lá, que é a sala do doutor Braga, ficava, você entrava no policial, a esquerda, ficava ali a musculação e a sala dele, fiz a terapia ali. Sim, sim, me reporta. Pra ter um jaleco, entra lá, já mete o jaleco, você tem um paciente, aí armamos todo o circo, né, já soltei pra massa, falei, ó, não vai agora. Aí o Marcolete, é que me dói e tal, escorrega a mão, bate pra lá, bate pra cá, aí o Ranieri olhando, falei, não, fica tranquilo, cara, doutor, ele é pouco mais. E aí vai embora, né, cara, aí virou, virou a lenda que virou, Ranieri conta isso com o maior, cara, ele dá muita risada disso, faz ponto de ir com o Roger no Sport TV, no programa do Roger. Ele contou isso aí lá? Contamos lá, eu falei, o Roger, vou contar um pro Roger chorar, da risada. E aí ele levou na boa, né, porque, falei, o Santos é o que você falou, cara, o Santos é... É muita alegria, né, Paulinho? Muita alegria. E era uma família, né, cara, é o que você via, que nem, por exemplo, fazia as caminhadas do Canal 4 até o William Porchat. Cara, o nego parava no meio, no 2, tomava uma garapa, não tinha como fazer na raça só, Uma água de coco. É, e tinha que ter aquela paciência, e viver em Santos é maravilhoso, essa década, final dos anos 80, anos 90, Santos é maravilhoso, uma cidade, é maravilhosa, né? Hoje tá muito mais bonita, mas eu gostava mais daqueles Santos, daquela década, mais selvagem, a coisa mais, né? Mais rústica, né? Mais rústica. Cara, com o Vicentão, a gente indo lá na ponta da prega, chegava os barcos, comia um camarão, uma meca. Falecido Vicentão. Falecido Vicentão, aí fazia uma pelada ali no Canal 6, cara, não tinha, a gente jogava tamboré no Canal 2, lá, o Flavinho jogava pra caramba. Isso, era campeão. Campeão, e aí, cara, podia, você tinha uma vida social, né? Hoje é diferente, hoje dificilmente um cara tem acesso a um atleta, é diferente a convivência fora do, né? O cara não tem nenhuma outra atividade. Eu senti que vocês eram muito amigos, né? Coisa que é difícil hoje. Tava tudo junto, né? A gente sempre tava junto, não tinha, até porque a gente entendeu, né, Quintino, que naquele momento, ou a gente se fechava como um grupo e ficava forte, porque, apesar de toda dificuldade, a gente vestia uma camisa, vestia uma camisa lendária, cara. Em 92, você não tava mais não, né, Paulinho? Eu fiz o primeiro semestre, eu fui vice-artilheiro brasileiro em 92, o 3x3 contra o Vasco. Aquela foi a tua grande frustração no Santos? Porque eu vou ser sincero, quando vocês ganharam do Flamengo no Morumbi, 1x0, acho que, ou foi passe do Silinho, ou gol do Silinho, acho que foi gol do Silinho. Não, gol do Guga. Eu não tava nesse jogo, eu tava em suspenso. Acho que foi passe do Silinho, gol do Guga. Gol de cabeça. E já tinha empatado 3x3 com o Vasco, que você vai dizer, se foi a tua grande atuação com a camisa do Santos, não, com três gols teus, um passe do Guga de peito, e o Vasco era o favorito atual, era um dos últimos campeões, né? O Corinthians tinha ganho em 90, o Vasco em 89 e 91 o São Paulo, né? Exato. Eu falei, e o... Era o Rubens Minelli, o técnico, era isso mesmo? O Rubens começou, depois veio o Geninho. Geninho, Geninho. Eu falei, o Santos vai dar a maior alegria depois que o Pelé parou de jogar, vai ser esses caras aí, mesmo com o Pedro Paulo e Camilo na zaga, nós vamos ser campeão, cara. O Santos terminou o turno daquele quadrangular em primeiro lugar, cara. Exato. Aí depois, tropeçou com o Vasco, acho que no Morumbi, e foi para um jogo lá no Rio, precisando ganhar do Flamengo, e não aconteceu. Aquele time deu liga, né, Paulinho? Foi a tua grande frustração no Santos? Você achou mesmo que aquele time era para ter sido o campeão brasileiro daquele ano, que foi o Flamengo contra o Botafogo na final? Olha, a maior frustração foi porque tiraram os nossos jogos da Vila Belmiro, né, cara? A gente tinha amassado todo mundo na Vila Belmiro e nos levado para o Morumbi. Aquele quadrangular se não jogaram um jogo na Vila. Não, levou tudo para o Morumbi, nós empatamos com o Vasco no Morumbi, empatamos com o Flamengo. Nós ganhamos do A0 do Flamengo, eu estava suspenso, eu já estava com o terceiro amarelo, o Guga e o Mazeta. Mas nós tínhamos ganho do Flamengo, 2x0, dois gols meus, na Vila Belmiro, na fase de classificação. Lembra? Um dele nas costas do Rogério. Exatamente. E ninguém gostava de jogar na Vila. E a gente estava pronto para brigar lá em cima, para a gente poder ser campeão. Tanto é que quando a gente perde para o Flamengo, eu falei com o Júnior bastante depois, que o Flamengo fez um convite logo após o jogo para que eu fosse, só que eu já estava vendido ao Porto, né? Eu tive um convite do Vasco, esse eu me arrependo muito de não ter resistido um pouco mais. Eu fui vendido ao Porto, foi a minha vontade, porque eu já estava vendido, não tinha que fazer. E não era como é hoje, não é, Quintino. Então, cara, foi uma pena, porque talvez seria a cereja do bolo que faltou, né? Para nós ali, César Sampaio, que não estava... Mesmo de ter sido campeão, cara, por N5, por falta de orçamento, por não jogar na Vila, jogos finais. Tu sabe da representatividade que você tem com a torcida do Santos, né, Paulo? Ah, cara, eu sou apaixonado. Toda hora eu falo aqui, queria mandar um beijão para o Rodrigo que está nos acompanhando. Teve empate com o São Paulo no Pacaembu, Santos com oito, ou com sete. Com oito, lembra? O Fraudinha cruzou. O Fraudinha foi na linha de fundo, no último minuto cruzou, o Almir, que nunca cabeceou na vida. Eu falei para ele, eu falei, chamava ele de rei, né? Eu falei, rei, você fechou o olho, nada certo. E ele, cara, mas é uma jogadaça, eu estava atrás marcando, que eu falei para o Almir, ele para o Frauda, aí eu falei com o Rani, eles ficam no jogo, falei, Rani, os caras não têm força para jogar para trás. E nós ali, era assim, primeiro... Aquele time de São Paulo foi campeão do mundo, só isso, né, Paulinho? A zaga inteira, zaga inteira, campeão do mundo. Desde Zete, né, Leonardo. Adilson, Ronaldão, Cafu, Leonardo e Zete. Cafu, Leonardo, Ivan, que fez um gol de falta, nossa senhora. Ronaldão. O Ivan depois foi para o Raio Valecano, todo mundo foi vendido ali. É, Antônio Caio e o Zago, o Ivan, o Ronaldo, Raí, Mário Tirico, que era um monstro, fez o gol na Vila. Corria mais do que notícia ruim, nossa senhora. Não, feríssima, é um craque, é um craque, que não se vê mais hoje, né? E o Santos com oito, cara, São Paulo tinha dez, Santos com oito, empatou o jogo. É, nós fizemos... O que você falou no início da competição, e várias... da competição... Axel Luiz Carlos e... Expulsos e Ranieri com as duas costelas quebradas, me lembrou o Vander aqui. É, e eu vi, fiquei para trás, eu falava que... Eu não tinha velocidade... Você estava de médio volante no fim do jogo, cara. Exato, porque daí eu falei, vai Fraudinho e vai ao Mirce, aí se vira lá, se der certo, pô, aí o Fraudinho ia dar um tapa no fundo, cara. Ele ia jogar na corrida. É, então. E aí, Quintino, a gente entendeu, cara, eu tive o privilégio de sair 19 vezes do Brasil para a camisa do Santos, então eu conheço a Sônia do Santos, fora do Brasil. As pessoas contam as histórias maravilhosas, né, do Pelé que é eterno, né, o Edson Arantes foi embora, e o Pelé nunca vai. Então, cara, assim, coisas que só geravam muito identidade na gente. Então, da nossa geração, quem tem o rosto pintado aí no CT, cara, é por isso, por causa dessa grande identidade, e ela foi se perdendo, né, por conta da mudança do próprio futebol. Aí, não vamos falar de gestão, porque já é uma outra praia, né, Quintino, mas, cara, eu vou a Santos, eu vou, eu gosto muito de a Santos, eu sempre vou, eu saio aqui para passar um sábado ou um domingo, uma sexta passada, um sábado para domingo, para me descansar a cabeça, vou lá, sento lá no canal 2, canal 3, fico ali e vem embora, vou para mim, eu acho que eu adoro a cidade, às vezes, eu não vou nem com compromisso de ver treino, de ver jogos, porque às vezes nem dá tempo, né, aliás, agora eu quero estar na estreia do Santos aí na Vila Belmiro com você, na Vila, é, no, você vai ficar comigo lá na cabine da Energia, cara, se Deus quiser, vamos lá, vamos fazer os comentários, vai comentar o jogo junto comigo, cara, porque agora, Quintino, eu hoje, com toda essa história que a gente tem, né, cara, assim, dentro do Santos, dos grandes clubes que eu joguei, a minha história agora, que eu, como falei para você, não estou te ouvindo, Paulinho, acho que tu apertou o mudo aí, ou está ruim a conexão? Tivemos um pequeno problema, nós estávamos ouvindo o Paulinho Maquilário, nosso convidado da TBT Santista, nesta quinta-feira. Alô, Paulinho? Travou. Enquanto o Paulinho não volta, eu vou tirar ele. Voltou aí, Paulinho? Eu estou te ouvindo. Agora voltou, tinha travado aí. Ah, voltou. Ô, Paulinho, você está com tempo aí, meu amigo? Ou não? Bastante tempo. Não, então vamos tocar aqui um pouco mais, porque senão não vai dar para falar da tua vida de treinador, e eu preciso desmiuçar um pouquinho mais. Primeira coisa, eu lembro de uma segunda-feira, Santos e Inter na Vila, 4x0, Gato Fernandes no gol, vários jogadores do Inter simularam até a contusão, tomaram uma... O Carlinho já estava no Inter, estava emprestado para o Inter, você não me fala a memória, e depois daquele jogo você foi convocado para a Seleção Brasileira, não foi isso? Exatamente. E a entrevista que eu dei, se eu não me engano, o Reginaldo Leme fez entrevista comigo da minha convocação. Foi esse dia que surgiu o Maquilário ou não? Não, o meu gol surgiu em 91, foi um jogo contra o Vitória da Bahia, o Marcelo Veiga faz uma jogada pela direita, o índio estava suspenso. Foi na Vila ou foi lá na Bahia? Foi na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Aí ele me cruza uma bola, eu entro, saio desejando sorte para o Ayrton Senna, e nunca tinha vencido o GP do Brasil, então aconteceu, e o Senna corria pela Maquilário, e naquele ano ele ganhava um GP, eu fazia um gol, então dava uma dobradinha, foi a Etilê do Brasil, eu lembro que contra o Botafogo no Rio, o Santos ganhou num sábado de 3 a 0, tu saiu comemorando, os três deu, né? Os três deu. E tu saiu comemorando, dirigindo o carro da Fórmula 1. Segundo o Pepe, que o Pelé não era gente, quem mais tem hat-trick lá no Maracanã com a camisa do Santos, sou eu, eu fiz duas vezes e o Gabigol fez uma, eu fiz contra o Botafogo e contra o Vasco, e antes de nós teve um cara que fez cinco, seis vezes. Ah, um tal de Edson, Pelé? É, Edson. Então assim, cara, é muita história, a gente não dá tempo de falar tudo. Não, mas tem que falar daqui. Santos 3, Vasco 3, foi o grande jogo teu com a camisa do Santos, ou esse Santos e Botafogo, ou tem algum outro jogo que foi mais significativo? O Quintino, esse jogo foi muito significativo, foi o melhor jogo nosso, porque quando nós chegamos no Rio... Todo mundo dava o Vasco como favorito. Não, porque você chega ali na Princesa Isabel, naquele hotel que todo mundo fica, você vai ali na praia, até dá uma olhada para tomar um banho. Ali no Meme, né? É. E aí, cara, você volta ali, o torcedor está ali, você bate papo e tal, e o Carioca é um cara interessante, bom de papo, resenha. E os caras, meu irmão, é aquele jeito deles. Coisa para meia dúzia amanhã, bebeta não sei o que, e desmarquei de mundo. Aí, ó, não estamos usando nem dinamite, dinamite é banco, é aquela conversa toda, cara. E quando nós fomos para a preeleção, a gente tem a preeleção, o geninho dá aquela pressão, organiza tudo e tal, fomos para o túnel, falei, meu irmão, que se foda esses caras, vamos dar no meio deles o que der, porque aqui é santos, cara, não tem jeito de ser diferente. E eu já tinha assumido uma postura de liderança, não porque eu quisesse, porque a gente já tinha apanhado muito, eu já tinha vindo de onde eu tinha que apanhar, falei, aqui em cima não vai dar. Cara, entramos, Ranieri jogando demais aquele dia, o time todo jogando muito, a gente foi muito ferido por jogo, na verdade, né? E aquele dia, cara, foi uma entrega grande e as coisas começaram a acontecer, Bernardão passando o rodo no meio, né? Batia pouco, né? Batia. Ele falava, cabeção, ele falava assim, toma com esses caras aí, cabeção, não deixa eles andar, deixa comigo, e pau nos caras, Bebeto só caindo para o lado, Bismarck do outro, Edmundo, é que o time dos caras era muito rápido, era meio toque, não era um toque, o Edmundo era um monstro, o maior craque que eu vi jogar assim, pessoalmente falando. Vai, tá jogador, acho que foi o primeiro, o segundo ano dele de profissional, isso aí. Exatamente, ele era, riscava o chão, onde pegava, e não tinha medo da porta. Diferenciado, né? Diferente, então ele levou o Vasco nas costas, o Luizinho jogando também, o volante, muito bom, isso, bem lembrado, o Regis goleiro, é, e tinha o Timasso, o Vasco, né? Aí saímos na frente, o Azéa, a gente tinha jogadinha ensaiada de escanteio, o Almeida cruzava sempre fechado pelo pau. Dois gols, assim. Gol gêmeos, até hoje se fala isso. Isso. Estou no segundo pau, só, só, aquetando os caras. É, porque eu saia de dentro do bolo, eu ia para o segundo pau, para a gente pegar a raça, porque a gente... Entregou a rapadura, não, aquela dominada para o bebê, os caras enxerçam o milho até hoje. O Sérgio Guedes bateu o pau, assim, era igual o professor Raimundo, né? Todo mundo falou para ele, puta! E aí, cara, finalzinho do jogo, aí o Vasco faz 3x2, a bola passa debaixo do pé do Dinho, estava jogando o Dinho na lateral direita, esse Dinho. Dinho bundudo. É, aí o bebê só empurra no canto do brigatão, né? Do Sérgio Guedes. E aí, aquela torcida do Vasco incendiou, o Maracanã, aquele salve em renda, sonhar não custa nada. E os caras só meio toque, tuf, tuf. E a gente, o time também, indo para cima e tal. Aí, a jogada toda invertida, o Almir vai no meio campo, pega uma segunda bola, eu caí pelo lado esquerdo, eu me lembro da jogada até hoje, Quintino. Porque o Google, ele entrava por dentro, a gente trocava de posição. Ele ia para dentro da área, eu saía, e a gente fazia muito essa troca. E vocês provaram que dois centroavantes podiam jogar juntos, né, cara? E junto, qualidade, não pode ficar de fora. É isso aí. Aí o Almir foi no, meteu essa bola, eu dominei a bola, no qual o Almir tocou, ele já passou dele calcanhar, ele já chegou fazendo. No qual que ele foi para o fundo, ele deu um tapo, foi para o fundo, eu já corri para dentro da área. Quando eu estou entrando assim, a bola no Google, o Google fala, pau, e só ajeitou assim, né, cara? De peito, coisa linda. Ah, peguei na bochecha, a bola foi o gol, Jarrão, o gol da rodada. Estou morando na lateral contigo. Jarrão, cara, todo fundo. Foi lindo demais, né, Quintino? Porque é maravilhoso você jogar no Maracanã, é, cara, é outro, até você subir o gramado, o entorno, tudo, é tudo muito normal. A atmosfera, né? É, tudo muito normal. Mas o gramado, cara, você pisa, você tem uma história, né, o gol do, o lado que eu fiz o gol foi o lado do gol meu do Pelé, esse gol que foi o terceiro gol. É, o gol que nós tomamos lá que, é, do Uruguai, né, cara? Do Didia. É, então, a gente, a gente tem uma história na sua cabeça registrada, né, porque uma coisa é você ter um sonho de jogar, é outra quando você está dentro realizando, com o time que você sonha, com o time que você torce, que você gosta. Então, é fantástico. E aquele Maracanã tinha uma energia fantástica, é uma atmosfera, como você colocou, maravilhosa. e acho que todo mundo, apesar de ser grande, ter aquela população, né, de duas cidades aqui do interior junto, cara, é tudo distante, é só um teatro, é só você ali, né, então, pô, é fantástico. E esse gol aí foi maravilhoso, porque o Maracanã veio abaixo, assim. Calou o Maracanã. E aí, cara, você sai em tarde de Pelé, né, eu me lembro que a Gazeta Esportiva, Paulinho, em tarde de Pelé, é paixão, né, cara, emociona, porque você tá com a camisa que eu, eu nunca imaginei, e a camisa brilha quando você coloca, porque a história do Santos, ela vai pra dentro, por isso que a gente sofre, quando vê essas, essas gestões, é, muito pobre pro Santos, pra história do Santos, times que não são competitivos. Você até se emociona, né, Paulinho, tá visível. cara, o Santos é, o Santos é, é uma vitrine pra pouca gente. O Santos é mais respeitado fora, não tô dizendo fora do Brasil, não, é mais respeitado por todos os clubes de fora do que da própria gestão, de tudo que se faz com o Santos. Então a gente, eu acho que é muito pobre essa gestão do Rueda, no que diz respeito à parte esportiva, a gestão financeira tem que fazer, mas quanto mais pobre o time em campo, mais longe das melhores competições, mais longe das conquistas, perde muito o torcedor, não arrecada, é, eu não preciso falar o que você fala. Você tá no meio. Ah, perde torcida, perde engajamento, perde receita de patrocínio, perde receita de premiação, perde tudo, cara. É, e perde a credibilidade, né, uma história... Isso que é o pior, hein, perder a credibilidade, é isso que é o pior. Hoje eu costumo brincar, Paulinho, que tão mijando de porta aberta na vila, vem a Água Santa, vem São Bernardo aí na vila, ninguém respeita mais. Antigamente os caras vinham jogar na vila, São Paulo, de Tele, porque tá jogando na vila. Quantas vezes eu entrevistei o Rogério Senna, o Raí, já joguei na Colômbia, e tudo quanto legal. Jogar no lugar mais difícil essa torcida do Santos aqui, que isso aqui cheio na vila. Já falou, né, no meu microfone? Ó, você tem uma ideia, em 92, nós só vamos fazer três jogos na Espanha pra buscar dinheiro. Ó, o Vander tá lembrando aqui, ó, dia seguinte, a capa da Gazeta Esportiva estampou, Bebeto 3, Paulinho 3. É lindo, né? Foi 3 do Bebeto também, né? 3 do Bebeto, pior que foi 3. Eu falei com ele um tempo atrás aí, cara, ele falou assim, Paulo, tenho na memória esse jogo, nossa, foi um... Apesar de ser algo particular, foi um clássico fantástico, né? Então, Ademir, a gente tem uma expectativa aqui de um Santos grande, né? Quem sabe, tudo que a gente tá vendo, de repente, possa ser... O que tá em cima, a gente vê, né? O que tá embaixo, a gente não viu. Quem sabe foi construído algo que a gente não viu e vem à toa. Mas o Santos tem que se reestruturar, tem que se reinventar. Hoje, Quintino, os times menores, com toda essa... essa mudança do futebol, o próprio crescimento dos treinadores, esse engajamento que tem, essa preparação acadêmica, a maneira que se joga, você tem que estudar muito, você tem que se preparar muito. E é muito fácil você pegar um time grande que parou um pouco no tempo, fica uma presa fácil. Então, você vê o próprio São Paulo, as dificuldades que tem. Porque o São Paulo também tá aos tanques e barrancos aí há algum tempo. e se não se reestruturar, se reorganizar, vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. O Corinthians tá um passo na nossa frente, o Palmeiras começou lá atrás. O Palmeiras é um projeto maravilhoso que tem lá, que o maior pioneiro, o pioneiro nesse tipo de trabalho é o Atlético Paranaense. Começou com base, CT pra base, staff pra base, Fluminense faz isso. Todo o seu staff de base tem um intercâmbio na Inglaterra, na Espanha. Porque se você não pensar futebol dessa forma, você vai ficar, o que você acabou de falar, não precisa nem não jogar as grandes ligas. Só a falta de engajamento, isso já te traz um prejuízo grande, porque você para de... Hoje você vê a molecadinha aí, todo mundo quer ser Rony, todo mundo quer ser Dudu, todo mundo quer ser... Vários outros jogadores, né? Ainda temos uma referência, apesar de estar distante, e mudou muito em relação àquilo que a gente viu quando surgiu o Neymar, o Neymar ainda leva a torcida pela identidade que tem, a garotada ainda torcer, pela relação que ele tem com a cidade, com o próprio programa que ele tem aí, de assistência, essa situação... O Instituto Neymar na Praia Grande. Então isso ainda deixa uma imagem legal, né? Mas essa é a nossa última grande conquista. Então, a gente não poderia ter parado... Já saiu faz 10 anos, né, Paulinho? Nós já estamos muito distantes do que foi o que nós tivemos aí, né, recentemente. Então, cara, a gente precisa ver o que vai sobrar depois disso aí, para a gente não perder a essência que o Santos tem. e não termos uma necessidade de transição igual é feito. Perder um menino que deu o Ângelo aí. O processo é muito... O Santos não faz um processo de transição, de adaptação, de queima etapa. Aí todo mundo já coloca o moleque de manhã, de tarde, quer que seja ídolo. Não vai ser. Ele vai ter altos e baixos. O Marcos Leonardo indica que ele oscila. O menino que foi na Taça São Paulo, o Ney, e embaixo... Ivonei, Ivonei. Ivonei, Ivonei. O Quintino, ele se sentia confortável jogando no 20, porque ele... Como que pode? Mas ele entende. Esse é o processo. Essa molecada, tudo vai dar muito certo. Mas é um processo certo. Então, por exemplo, se você traz lá seis, sete caras, eu vivi isso dentro do Santos, você... O tempo de maturação dos garotos junto com esses caras é o processo que pauta. A história do Zico lá no Flamengo é fantástica. É só repetir aquilo lá. O Zico subia, engraxava a chuteira dos caras, descia para jogar no Júnior. O Zico subia... O Zico subia em 74 e foi ser o Zico partindo de 80, seis anos depois. Exatamente. Ele engraxava a chuteira, alaceava a chuteira para os caras, treinava a 10 minutos, fazia uma comparação de falta e tal. Ele tinha qualidade para isso. Mas, assim, olha o processo. Então, todos os processos... A gente perde muito. O Santos forma muito, perde muito, muito rápido. Nós temos jogadores aí na base. Estou acompanhando o sub-20. Hoje até ganhou bem. Mas, assim, esses meninos têm toda uma aproximação. Joga, leva para treinar em cima. Os processos aqui são péssimos, Paulinho. Então, fazer uma minutagem de médio e longo prazo para a gente poder colocar também. Porque a força do Santos também está aí, né? Paulinho, vou te fazer mais duas perguntas de Santos do passado para a gente falar um pouquinho da tua carreira. por que você não voltou para o Santos? Eu fiquei no veneno quando você saiu do Porto e veio para a portuguesa de desporto. Eu queria te matar naquela época. A gente vai falar disso e depois vamos entrar até 10 horas da noite para falar da tua parte de treinador. Galerinha, se inscreva no canal. Não é essa aqui, não. Essa aqui já foi para Minas Gerais. Zé Augusto, eu vou mandar para o Correio. Parabéns, Zé Augusto. Vou mandar a camisa oficial do Santos para você. Se inscreva no canal que nós queremos chegar a mil inscritos. Paulinho, só duas perguntas que eu vou fazer do Santos. Uma, o São Paulo não podia te ver porque tu metia gol. Se tu tivesse comido uma feijoada e não tivesse treinado a semana contra o São Paulo, o que tu fazia gol era todo jogo contra o São Paulo era a casa. Em compensação contra o Corinthians, tu não fazia gol, Paulinho. O que que acontecia, rapaz? Então, devia fazer o Corinthians pelo Inter e pela Portuguesa. Ah, nossa. Pelo Inter. Então, tem situações que você não consegue explicar, né? Não, não dá para explicar, né? Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, sempre fazendo gols. Contra o Palmeiras também? Contra o Palmeiras também fazia. Eu lembro um na Vila, um a um, um gol teu e um do Toninho Sicílio, uma segunda-feira à noite. Exatamente. O Palmeiras saiu na frente, um a zero. Saiu na frente, isso. Eu acho que o São Paulo já estava no Palmeiras, inclusive. Já estava. E outra, se você ver, é o mesmo gol contra o Vasco, só que a bola, eu chego de trás no segundo pau, eu sempre vindo de trás na rapa, essa bola, ela sobe muito, o Veloso não sai, eu cabecei para debaixo da perna dele assim. Um golaço, Vila cheia, né? O Palmeiras era mais time, hein? Muito mais time. Naquela oportunidade. Não, o Palmeiras ali, quando começou esse time do Palmeiras, depois veio a Parmalat, né? Estava dando o início daquela era que seria vitoriosa. Exatamente. Até chegar no ápice ali, aquele time de 100 gols, o Campeonato do Palmeiras 96, lembra, né? Eu joguei bastante contra o Palmeiras, pela Portuguesa, pelo Cruzeiro, o Santos, eu peguei o Palmeiras nessa transformação, né? 9-1, 9-2. Aí veio o Tassilo Gonçalves, que vem lá e monta aquele time massa, organiza tudo, daí vem o Wanderlei do Luxemburgo, que pega tudo pronto, e o Palmeiras, com aquela questão da Parmalat investindo, o Palmeiras... Era tudo combinado, Paulinho com o Guga. O Guga fazia gol no Corinthians e o Paulinho fazia no São Paulo e no Palmeiras. Até para ter graça, né, cara? E o Guga, nossa, aqueles três no Monombi, cara, que dá um falho de bicicleta. O Guga fazia gol bonito demais, cabeceava muito bem, né? Cabeceava muito bem também. Aliás, eu falei que eram duas perguntas, eu vou fazer a segunda e a terceira. Quem foi melhor, Paulinho ou Guga? Ah, o estilo diferente, eu acho que cada um... Também acho. Eu acho que ele cabeceava melhor do que você. Não tem... No cabeceiro, e você não é alto, hein, cara? Mas tu cabeceava bem também, mas eu acho que no cabeceiro ele tinha uma impulsão melhor. Você se colocava melhor. E fora da área, eu acho que você... Você jogava até de falso 10 se precisasse. Era isso que é a diferença, um acha isso, outro acha aquilo, né? Mas eu acho que o Guga tinha todo... E talvez ele finalizasse pouco com a pé esquerda, eu não usava tanto, mas eu usava com um pouco mais de qualidade assim, mas não era... Não era isso que diferenciava, mas o posicionamento dele... O Guga já tinha uma coisa que eu gostava bastante. Ele... Eu já joguei com o Chulapa, né? Paulinho, Chulapa e Cazu. 90, fiz 14 gols. A última pergunta que eu ia te fazer do Santos que você jogou era o do Cazu, que eu me lembro de um Santos e Palmeiras que tu dá o passe pro Cazu fazer o gol, cara. E eu recebo um passe dele e faço o gol. Foi 2x1 do Santos, né? 2x1. Então, nós com uma menos ainda a gente vira o jogo em cima do Palmeiras. Então, mas... São as características diferentes. Então, o Quintino, é possível você unir, né, cara? É só questão de você... Dos ajustes. Hoje, por você ter uma intensidade muito alta de treinamento, de jogos e com cinco trocas, existem fases do jogo e talvez em algum momento você pode começar o jogo ou terminar o jogo com alguns elementos que, entre aspas, sejam os melhores juntos, às vezes, né? Por uma questão do que você quer num jogo, porque se estuda muito mais o jogo. E o bacana, Paulinho, é que o Guga foi reserva teu durante boa parte daquele campeonato de... 92. 92. Tu vai pro Porto, ele vira titular e é exemplo de você que tinha sido artilheiro do Brasileiro de 91, ele é artilheiro do Brasileiro de 93. Mas o cara teve paciência de esperar o momento dele pra também provar que era tão bom quanto você tinha sido, né, cara? É, e ele... Eu acho que o Guga... Esse foi o mérito do Guga. Porque quando o Guga chegou, chegou o Guga e o Cilindra entre o Brasileiro. Isso. O Guga tinha sido artilheiro da Paulista. 91, eles tinham jogado entre o Brasileiro naquele módulo amarelo, cruzaram com o São Paulo lá na fase final. O São Paulo ganhou de 3x0 do Corinthians, 3 gols do Raí. Exatamente. Essa foi a final. E o Guga, a gente já tava ali, a gente batendo papo e tal. Falei, cara, olha... Porque o Cilinho, quando veio, tinha mesmo o perfil do Sérgio Manuel. O Cilinho fazia um terceiro homem aberto na esquerda e fazia o quarto homem fechando por dentro, tal, tal. E aí, meu... Ele aproveitou, falei, cara, você tem um cara aqui que a gente... Esse cara deixa todo mundo milionário, que era o Almir. E o lado direito era muito forte com o Almir e índio. E o lado esquerdo já tinha o Veiga, tinha o Flavinho, tinha o Sérgio Manuel, né? E o Guga esperou o momento dele. A gente nunca teve pressa. O Minelli tentou fazer a gente jogar de um jeito. O Guga aberto na esquerda. Às vezes, eu e o Guga por dentro. Não deu muito certo porque o Guga, por ser vertical, era mais fácil como o Geninho fazia. Ele entrava por dentro. O Geninho acertou o treinamento de vocês. É. Porque ele armou o Santos no 4-4-2, então o Guga, ele vinha como um terceiro homem por dentro, era mais fácil pra gente ter essa aproximação. E como eu sabia fazer uma parede boa, que eu fazia muito com o Zé Renato. Opa! Opa! E pifava ali, fazia as tabelinhas, então a gente treinava bastante isso na Vila Belmiro. E era possível, apesar do gramado, a gente treinava. E a gente aproveitava muito, né? Você dá risada, eu vou falar pra você que eu... Mas eu lembro, eu lembro dessa época, eu ia lá assistir treino. Eu brigava com o seu Pepe, chegava de sábado de manhã, o Pepe ia lá onde era o CT hoje, era aquele... Era um CSU ali. Era o conjunto poliesportivo Chico Guimarães. Chico Guimarães. Chegar lá, tinha uma molecadinha na escolinha, nós levávamos um saco de bola só pra bola desse não cair, pra eles acabarem logo. Eu falei, o Pepe, o que nós vamos fazer aqui? Não, nós vamos fazer um rachãozinho. Tá bom. E por que o senhor nos avisa? Não, nós vamos fazer a bola parada lá. A gente ia a pé e voltava andando, né? Aquele tempo podia. Passava ali pela Briosa, passava em frente... Na Santa Casa. Na Santa Casa. Ali, aquele canalzinho ali, onde hoje em frente do outro lado, agora é bem que dois lá, né, eu acho. Cara, não tinha nada. Aquilo tudo aberto. Aí o seu Pepe, nós lá voltávamos, bola parada, aí ele falava, companheiro! Aí fazia aquela disputa, ele de calcanhar de costas, dava o calcanhar na bola, passava em cima da linha da grande área, perdi dinheiro pra caramba, ele ia lá. Seu Pepe, deixa eu falar com o senhor, por que nós vamos fazer rachinha, um rachãozinho lá no Chico Guimarães? Não, pra poupar o gramado da fila. Seu Pepe, é mais fácil a gente treinar aqui. Cara, eu ria demais, depois encontrei ele várias vezes, inclusive ele teve aquele dia aqui em Poço de Caldas, com a Giza. Teve, teve, ele foi homenageado. É. Aí ele falava, ô companheiro, você acha que a gente não poupou? Eu falava, seu Pepe, não tem jeito de poupar o gramado, é melhor a gente treinar pra conhecer mais os buracos, tal. Mas era muito legal, né? A gente tinha essa, você acabava gerando uma identidade maior pro clube, por tudo isso, você tinha que levar a bola, pegar a roupa, tal, ajudava tudo. O Zucca não saía de dentro da vida do governo, não saía da caixinha dele. Então a gente fazia às vezes de roupeiro, e pra nós era normal levar água segurando um galão, e tal. Então isso que criou essa família, que você falou no início daqui da nossa entrevista, sobre a identidade que a gente teve. O Santos não caiu porque em campo resolveu, né? A gente nunca teve uma... E outra coisa, aquele time teve alguns momentos que oscilou, aqueles times que você jogou. Mas você via entrega, coisa que às vezes você não vê hoje, cara. Desculpa o atual elenco. Contra o Ituano, eu não via entrega. Aquele time, ele tinha limitações técnicas em algumas posições, tinha em muitas, mas era um time que tinha muita entrega, cara. Isso a gente não pode falar de vocês porque aquela geração tinha uma entrega e o Wander até deu uma escalação aqui que você era um herói com esse time aqui, cara. Deixa eu falar aqui pra gente falar da tua sequência de carreira e entrar na tua parte de treinador. Wander Gonçalves, que é uma enciclopédia, meu companheiro lá pra assistir jogos da base do CT. Paulinho foi herói com França, Derval. Derval era grosso, nossa senhora. Derval Paulada, Zé Humberto, eu gostava do Zé Humberto. Edson Poula, Castro, nossa, Castro veio do Paraná Clube, horrível. E o meu amigo Rogério Trivelata, entre outros. Era um time sofrível, sofrível. Mas tinha muita entrega, né, Paulinho? Ah, o que a gente sempre falava, a gente não pode perder, tem que, pra passar de nós, tem que igualar a força, porque a gente tinha qualidade, não era o time todo com a qualidade, a gente tinha jogadas nossas que a gente repetia bastante, mas era uma entrega, o Quintino, só esse jogo que você fala no Pacaembu aí, Ranieri com a costela lenhada, você me lembrou bem, não lembrava desse detalhe. Nós colocamos o Fraudinha e o Almeida na nossa frente, ó, vocês ficam aqui. E você veio de volante, que eu lembro, que você até no carrinho, eu falei, Paulinho tá louco, cara, vai ter um problema aí, passou esse jogo na televisão. Eu não estava no Pacaembu, vou ser honesto, esse dia eu não estava. E o Almeida estava na seleção de Cubatão, que é disputar os jogos regionais, e vim correndo para casa para ver esse jogo e você dando um carrinho no meio do campo igual o volante, igual o Bernardo, eu falei, meu Deus, vai estourar a panturrilha desse homem, cara. Eu me lembro de um carrinho que tu deu no Raí, eu falei, e tu pegou a bola, mas ela saiu a minha mascada, tu via que tu não tinha cacuete daquele time de marcação, né, Paulinho? Mas não faltava entrega, cara. Era entrega, esse era o ponto, e a gente sempre comprava isso, porque se voltava para um viciário, se a gente sentia que os caras tinham corrido mais, ganho mais dividida que a gente, não podia voltar igual, cara. Tinha que voltar. E isso a gente fazia contra o São Paulo, o Palmeiras, o Catanduva, o América de Rio Preto, o Ferroviário de Araraquara, a Guadalha e Ponte, os caras sofriam com a gente, entendeu? Não tinha essa questão de... E aí, Paulinho, eu estou com 20 minutos aqui, eu quero falar da tua carreira também, que eu acho que você é um técnico promissor, pelo pouco que eu vi. Obrigado. Aí você vai para o Porto, e depois você volta para a Portuguesa ou for para o Inter? Porque foi para a Portuguesa, né? Eu volto para o Inter primeiro. Para o Inter primeiro, tá? Então, falhou a minha memória. É, aí fui campeão gaúcho lá, artilheiro da... Gaúcho, artilheiro da Copa do Brasil, né? Isso, artilheiro da Copa do Brasil, me lembro disso. Artilheiro... Eu unifiquei o título, né? O primeiro artilheiro brasileiro que foi artilheiro da Copa do Brasil fui eu. Cara, é um timaço dos... Reencontrei lá, Sérgio Guedes, reencontrei Bernardo, né? No Inter. Cara, montou um timão, o Inter também, numa dificuldade, peguei o Inter também numa dificuldade de nascer muito grande. O Santos não foi atrás de ti, Paulinho? O Santos, ele, na verdade, estava mudando a... Era o Marcelo Teixeira que assumiu, não é? É, mas... Ô, Quintino, eu até falei com uma pessoa ligada ao Santos, cara, e sabe quando aquela pessoa falou, ah, nós vamos ver? Aí não tinha o que fazer, né, cara? E o Inter me propôs uma situação muito boa, tem um histórico grande dentro do Inter, cara. Eu fui artilheiro no Campeonato Há, com 25 gols, 6 da Copa do Brasil, 31 gols no ano, né? Oficiais. Na verdade, no ano não, só num semestre. Depois eu fiz 8 ou 9 na portuguesa, que eu já vi com o brasileiro depois de 94, isso. Foi uma pena, cara, não ter dado sequência. Eu, na verdade, não queria sair do Santos, eu quem tinha. Eu fui vendido, né, cara? Aquela época... Um milhão de dólar, foi isso? É, foi um milhão e meio de dólar vendido ao Porto. Um milhão e meio. E, cara, assim, não era uma escolha, porque eu sonhava em jogar a seleção brasileira. Tanto é que quando eu falei com o Júnior no Maracanã, mas eu não... Assim, ficou um negócio meio vazio, viu? O Roberto Dinamite não veio, me fez uma proposta, falou da venda do Bebeto pela Corunha, e que no Vasco talvez eu teria um espaço maior para brigar por uma camisa da seleção brasileira, né? E aquele ano, muitos jogadores de disputa brasileira foram da seleção e foram campeões do mundo. A nossa geração foi campeã do mundo. Então, eu senti muito, porque eu não tinha muito o que escolher, né? Não tinha um procurador, não tinha quem defendia os direitos, o que todo mundo tem hoje, né? Que é importante ter. E foi desse jeito. Então, eu desejei muito voltar para o Santos, para dar uma continuidade. Mas, aí a história foi outra e, infelizmente... Tem um superchat aqui do Eduardo Lima, parabéns, Paulinho, pois a única coisa que vamos levar dessa vida são essas histórias de humildade. Aí, Paulinho, 2020, o presidente José Carlos Pérez é afastado da... por gestão temerária da presidência do Santos. E você recebeu um convite para ser técnico do sub-20 do Santos e você não aceitou, foi isso? O... O Quintino, na verdade, quando o Rolo me procurou, eu não entendi que fosse um momento para que eu pudesse subir o Santos e vir para o Santos para fazer uma carreira a partir do sub-20 e subir para o profissional, ficar na... na comissão técnica, depois sonhar em dirigir o Santos. Porque, na verdade, eu queria só, antes, mandar um abraço para um amigo meu, lá de Paulina, Carlos Oliveira, Santista Doente. Carlão, um abraço. O que eu mais desejo e eu me preparei lá atrás e falando de carreira, que eu tinha esse projeto de passar todas as etapas. Eu me formei, fiz a minha... terminei a minha faculdade por um projeto pessoal. Fiz curso de treinador. Educação física? Educação física. Estágio com o Felipão, estágio com o Donival Júnior, dirigindo equipes menores. Eu criei esse perfil para me alcançar aquilo que eu mais precisava, aprender como... que é o todo o processo. Na altura, eu já tenho... Eu estou terminando a minha licença PRO agora em julho, né? Que é a última instância de licenças. É fantástico, inclusive, eu acho. Eu já tinha a licença A, o Rolo me fez o convite. Então, não é essa maneira que eu estaria me preparando para chegar. Eu quero... Eu estou me preparando para chegar no... O que mais alto pode alcançar no futebol do treinador é a seleção brasileira. Então, por falta de preparo, eu não vou... Eu não... Eu não... Não vai ser. Pode ser que eu não tenha um convite para ser. Mas eu estou me preparando para isso. Então, o meu sonho é dirigir equipes grandes para o futebol brasileiro. O Santos é um sonho. Isso é fato. Hoje, eu me sinto à vontade para falar isso. Eu nunca falei isso com ninguém, em nenhuma live. A gente fala assim, tal, um dia. Não, mas assim, com a convicção. Eu acho que hoje, com todo esse conhecimento adquirido, com todas as experiências que eu tenho, com todo esse preparo. Eu tive uma experiência internacional, eu estive na Arábia dirigindo o Altai, na primeira divisão, só jogadores árabes, entendimento do futebol, saber os processos que você tem de gestão, porque você não é só das camisas. Você, todo o tempo, o seu trabalho não para. Você tem que estar sempre pensando na frente. Você tem que estar sempre avaliando. Que nem, por exemplo, eu tenho você que joga 20 minutos num jogo. Se eu vou abrir o jogo com você, se eu vou fechar o jogo com você, eu tenho que fazer a gestão disso do tempo de todo mundo dentro. Eu tenho que pensar sempre um time forte competitivamente, um jogo mais estratégico, um jogo para você já abrir e tentar ganhar ou um jogo para você fechar. Então, hoje, tudo isso, essa gestão de staff, o seu fisiologista, o seu fisioterapeuta, o seu preparador físico, mensurando carga de trabalho, quanto que eu posso, por exemplo, acabar um jogo quarta-noite, tem o Marcos Leonard lá, o nosso nome, e vamos jogar sábado à tarde. que carga que eu posso dar, que tempo que o Leonardo vai estar na minha mão, que tempo que eu posso exigir dele, porque se ele vai trabalhar comigo 20 minutos, tem que ser na intensidade alta, se não pode é 15, é 10. Então, isso tudo, hoje eu me sinto preparado para dirigir uma grande equipe. E eu me sinto mais perto do Santos, pode ser que isso não aconteça, que é o que tinha, por conta de você não ser convidado, mas eu estou me preparando muito, a partir do momento que eu terminar minha licença, acaba a desculpa de todo mundo, o cara não tem a licença pró, não está preparado. Não, a licença realmente é um diferencial muito grande, você tem uma troca de informação, você tem uma troca de conhecimento, você tem uma troca muito grande com grandes treinadores, com escolas do mundo inteiro, eu estive agora com a Camila Orlando, ela é treinadora da seleção feminina dos Emirados Árabes, acabou saindo agora semana passada, então você aprende muito, 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 eu estive com o Itamar Churi, com o Lisca agora, com todo o staff das categorias de base do Fluminense, o quanto de troca de aprendizado com esses caras, o quanto de troca de informação, estudando as fases do jogo, como você monta, e a gente conversou bastante, eles me perguntaram muito como é dirigir uma equipe pequena, porque lá está todo mundo em time grande, com calendário, como você pensa, qual a logística que eu pensei da competição, qual a logística, como que o meu time ia jogar, eu montei um time vertical, quando você monta um time vertical, você tem que ter uma zaga vertical, que acompanha a sua verticalidade, você joga hoje, montei um time, como eu te falei, um pouco mais vertical, com menos posse de bola, hoje a final da Copa do Mundo, 37% de média de posse de bola da campeã argentina, 36% de posse de bola da vice-campeã francesa, então, tudo que o futebol hoje faz lá em cima, a gente tem acesso, tem conhecimento para aplicar esses trabalhos, então, todo esse tempo eu venho me preparando para isso, eu até, é um desafio muito grande dirigir equipes pequenas, porque você não tem muito tempo, você tem um número pequeno de inscrições, a sua margem de erro tem que ser zero, você tem os mesmos problemas que jogadores de time grande tem, então, você tem que lidar com isso em uma velocidade muito grande, e eu posso falar de verdade que eu sinto isso na pele, porque eu fui atleta, eu vejo a dificuldade de alguns, eu já tive aquela dificuldade, então, você poder ajudar o cara, né, e trazer o cara para essa realidade que hoje se joga, né, Quintino, um time que, hoje você joga três jogos seguidos, você fica um de fora, termina um jogo para cá, eu vejo o Palmeiras fazer isso com habilidade, ano passado, vi muitos jogos do brasileiro, Rony e Dudu no banco, fechando o jogo com 20 minutos, às vezes 15, 25, e às vezes sendo a primeira troca, cara, então, tudo isso é importante que a gente tenha como ferramenta e como conhecimento para dirigir grandes equipes, então, hoje eu me sinto à vontade, como eu te falei, meu sonho é dirigir a seleção brasileira, então, para isso eu estou trabalhando, talvez eu não aconteça, talvez... Você está com quantos anos, Paulinho? Eu tenho 59 anos, Quintino. Não parece não, está conservado, e o fato daquela gestão do Orlando Rolo ser de três meses, isso aí deve ter pesado também, você vai chegar outra gestão aqui, vai me limar e eu não vou poder demonstrar o meu trabalho para você não ter vindo em 2020, creio eu, ou estou enganado? Isso também, e todo esse processo que eu queria desenvolver na minha carreira, que eu falei para você, que é o que eu mais acho, que eu acho muito interessante, por quê? É uma cópia perfeita das coisas grandes, você pega a Tele Santana, vamos falar de dois grandes aí, você pega o Muricy, Muricy dirigiu a Tibaia, cara, o cara passou por... Dirigiu a Portuguesa Santista aqui também? Então, então assim, não tem, o meu filho, ele fala sempre uma coisa para mim, que não tem propaganda ruim, como não tem trabalho ruim, tudo é um aprendizado, então, hoje eu me sinto mais à vontade de você chegar num time que você pode pensar por lá, eu trouxe a Deverem Quintino, contrato de três anos, eu não tenho pressa com você, eu quero fazer você entender o processo, a ideia de jogo, o modelo de jogo, o que nós vamos fazer, o que o treinamento vai te ajudar, o que hoje o treinamento tático ajuda o jogador, eu recebo muitas dessas perguntas, Quintino, queria falar aqui com você sobre isso, o cara, você gosta de treino tático, você acha que não atrapalha o jogador? Ao contrário, o treino tático é ferramenta demais para o atleta, os caras de alto nível são os caras com conhecimento tático muito interessante, então a gente estuda a parte tática com bastante interesse, não só do futebol, mas do futebol americano que é uma aula direta de tática, o basquete, então, com certeza, então você vê tática em tudo, então tática de guerra, aula de posicionamento ali, tem tudo, então você vê, você pega uma bola de 30 a 40 metros que sai do pé do volante, o collarbacker faz essa bola para o wide receiver, é um ponto, é um extremo seu, então você pode usar as bolas de profundidade, por exemplo, que o Klopp usa muito, um time que joga com uma linha de 4, 3 volantes e 3 atacantes e joga muito vertical, então, isso é futebol, você tem que ter esse entendimento que de repente você pode precisar jogar dessa forma em algum momento, então você tem que ter essa experiência de trocar, falei com você no início da live, assino um bate-papo informal ainda, pensa em fazer uma especialização na Europa, tive no Porto, aprendi bastante quando passei pela escola. Você falou que estava querendo fazer aquela da Argentina também, que é a que vale para a Europa, né, Paulinho? É, a Argentina, a escola argentina, eles têm a carteira deles, em todos os continentes ela é equivalente. A nossa não vale. Ainda não, então assim, e a gente estuda mais no que diz respeito a tempo, né, então, mas é muito boa, eu te falo porque não só de, ah, você está defendendo lá a CBF Academy, não, é importantíssimo o que eles estão fazendo. Essa nova geração está vindo forte aí, o Santos passou um cara de estrategista demais, não com a nossa cara, né, que foi o Fábio Carilli, mas ele mostrou muita competência naquilo que ele, a proposta que era... A defesa do Santos foi a defesa menos vazada no segundo turno, com o material humano baixo, na minha opinião, que ele tinha. E ele alcançou o que foi pedido, né, o Santos não caiu. Não caiu, quando ele assumiu, o Santos estava na zona de rebaixamento. Exatamente, então a gente viu todo esse trabalho, então, eu estou te falando isso tudo porque nessa abordagem é o que eu tenho trabalhado, é o que eu tenho preparado, e aguardo o dia, né, lógico que eu preciso de resultados, e alguns pensam o resultado pela carga de jogo, outros pensam em campeonato e você ser campeão, mas vários jogadores, vários treinadores que nunca foram jogadores de referência em grandes clubes, sempre tornaram grandes jogadores, né, vimos agora recentemente, eu não vi muito do Felipão jogando, vi pouca coisa, mas o cara foi agora homenageado na Comembol, coisa mais linda, ele recebeu o troféu lá. Ele tem 11 títulos internacionais, cara, um negócio de louco, cara. E só correr até dos ataques. 11 finais, 11 finais, o Abel passou, ele agora tem 11. E ele como jogador só corria atrás dos caras bons, né? Não, era tipo que era butineiro, né, cara? Butineiro, então. Ele era o estopo aí, na verdade, né? Mas assim, agora, mas esses caras se prepararam bastante e é importante hoje a gente ter esse entendimento porque o futebol, ele é uma indústria do entretenimento, consome muito e muito rápido. O Santos é uma grande máquina de fazer jogadores, é uma camisa inspiradora demais. Então, acho que, gente, voltando um pouquinho, porque a gente vai e volta no Santos, a gente espera que a gestão a gente consiga ter esse entendimento para que o Santos seja cada vez mais forte e colocar o Santos mais perto das conquistas, o Santos precisa voltar a ganhar título, né? O Santos precisa voltar a fazer final, o Santos precisa voltar a ficar entre os quatro melhores do brasileiro para ir para uma Libertadores, porque não precisa ser o campeão para pegar a melhor receita. O resultado pode ser o quarto lugar, o terceiro lugar, não tem problema nenhum, mas o Santos precisa se aproximar disso, a gente que torce e vê muito, então, eu não sei se foi a melhor solução vender todo mundo que era player de mercado e nós ficarmos com o time sempre em transição, né? carente, você que está mais perto, você vê mais vezes, a gente vê na televisão. Você está correto. É uma pena, fica muito pobre e a gente simplistece um pouco porque, como eu te falei... E muita tomada de decisão errada no departamento de futebol, muita contratação errada, né, Paulinho? Sem identidade, inclusive com comissões técnicas, né? Totalmente. Todo respeito, não podia ser... Não estou dizendo que tu vai partir para isso, que você já falou que é ser treinador, mas não podia ser um cara com o teu passado de coordenador de esporte? Exatamente. Você era o Falcão que não tem identidade nenhuma com a cidade de Santos? E você que jogou aqui sabe melhor do que eu. Santos é diferente porque é um grande clube fora de uma capital, é um dos poucos que é... No mundo que é fora de uma capital, é numa cidade pequena. Santos é uma cidade pequena, 500 mil habitantes, pô, é uma cidade pequena. São Paulo tem 12, 13 milhões de moradores. A grande São Paulo, então nem se fala. Campinas tem um milhão de habitantes, e Santos, numa cidade pequena, tem um clube gigante. O Santos é maior que a cidade, a verdade é essa, né, Paulinho? Exatamente. Ó, bem maior. É bem maior. Paulinho, deixa eu só falar dos meus patrocinadores aqui, nós vamos para a parte final e você vai ter que contar aquela engraçada para a gente fechar com chave de ouro, tá? Deixa eu falar aqui da Vila Unitar Bife Premium. A Vila Unitar nasceu através de uma paixão chamada churrasco, quem não gosta de churrasco? Como essência inovadora, proporcionando custo, benefício e qualidade. Os clientes são o principal alicerce, por isso o atendimento acontece de maneira humanizada e customizada, assim criando relações saudáveis e duradouras. Delivre com agilidade, além de parcelamento de suas compras em até três vezes no cartão de crédito sem juros. Experimente e confira a experiência que só a Vila Unitar pode proporcionar. fica na Vila Madalena, segue lá no unitá.bife, unitá.bife, eles mandaram aqui um bife antes, um para casa, que, meu Deus do céu, que coisa linda, não foi nem para a churrasqueira, Paulinho, foi direto para a frigideira e eu já mandei para dentro, olha, delicioso, Vila Unitar. Suplemento alimentar é na Outlet 013, está precisando do whey protein, de uma creatina, vai lá na Outlet 013, arroba Outlet underline 013 underline suplementos. Fica na Comendadores Martins Esquina com a Carvalho de Mendonça, ou se você preferir, vai lá no privado do Instagram, arroba Outlet underline 03 underline suplementos e peça o seu. Temos também a Amabete.bet, o lugar dos apaixonados por apostas, já fez sua fézinha para o final de semana, se ganha o Água Santa, ganha o Palmeiras, faz lá sua fézinha, essa eu garanto, essa eu confio, Amabete.bet. E por fim, a Andi Futebol, está aqui, o Paulinho está com a camisa do Bandeirante, que ele vai sortear, e eu vou sortear uma camisa do Santos no oferecimento da Andi Futebol, arroba Andi Futebol é o Instagram, ou se você preferir, se você não for de Santos, fica no piso térreo do Shopping Praia Mar, 13992047944, 13992047944. Fiz o meu mexão. Paulinho, você quer ainda falar alguma coisa da tua carreira como treinador? Ficou faltando algo? Se não, nós vamos partir para aquele momento sorriso de você contar uma história que você viveu no Santos ou em outro clube para a gente encerrar com chave de ouro e agradeço antecipadamente. A nossa previsão era fazer uma live de uma hora, mas o papo estava tão gostoso, Paulinho, que já está indo para uma hora e meia e nós estamos conversando aqui, cara. Só posso agradecer a tua atenção e a tua generosidade comigo e com a torcida do Santos. Ah, é um prazer que a gente sabe do tamanho que você tem aí, junto ao torcedor, porque você é um cara querido. Eu sei disso por conta dos amigos do nosso entorno aí. Cara, primeiro já deixar muito grato poder ter falado da minha história como treinador e esse espaço que você me deu. Estou aí, né? E, Paulinho, desculpa eu te interromper, mas eu vou ver você ainda num time grande e não vai demorar, sabe por quê? Eu acompanho o Barretos em 2018, eu vi a tua leitura, tu é rápido, cara, e tomadas de decisões corretas que a gente não vê hoje nos treinadores. Leitura de jogo que tu não aprende na CBF aqui. Meu, tu tem ou tu não tem. Exatamente. E eu acompanhei agora principalmente pelo Bandeirante de Birigui e alguns jogos que eu não via do Bandeirante porque agora a gente tem o YouTube que passa todos os jogos, né? É show. E aí eu consegui assistir alguns jogos do Bandeirante e eu via quando eu não assistia os jogos os teus frames no Instagram e a gente via que era um time organizado, bem montado, era um time que deixava a desejar na qualidade do material humano pro Grêmio Prudente, pro próprio São Bernardo, você não tinha a carteira recheada pra montar o teu elenco como esses dois times, por exemplo, na minha opinião são os dois que devem subir, tá, Paulinho? Posso estar enganado que esses times tinham, por exemplo, né? O Grêmio Prudente gastou dinheiro, trouxe o Luiz que foi goleiro do São Caetano, contratou peso de ouro, cara. O menino que é irmão do Emerson Palmieri, o Giovanni Palmieri tá jogando lá na lateral esquerda, tu não tinha, mas a gente via um time assim, arrumado, um time que tinha linhas compactas, a variação, tinha momentos que tu jogava com dois atacantes, principalmente quando jogava fora, quando jogava em casa, com três atacantes, com o quarto homem pisando na área. Então a tua leitura de jogo, cara, ela é excelente. E se você for, como você foi nos vestiários quando era jogador, um grande gestor de pessoas, tanto que você poucas vezes foi capitão do Santos, mas a gente sabia dessa tua liderança que tu contou aqui na subida do vestiário do Maracanã naquele 3x3. Você é um líder nato, você não precisa de uma tarda de capitão quando foi jogador. Então, eu acho que você é grande gestor de pessoas e a tua leitura de jogo que eu pude ver aqui em Urico Múrcio, inclusive, num jogo decisivo, cara. Tu conseguiu ir com um time totalmente reserva, com caras com pouco ritmo de jogo, encarado igual para igual o favorito, na casa do favorito, com a casa lotada, com toda a atmosfera contra, e por pouco, muito pouco, tu não saiu classificado. Então, eu acho que, se Deus quiser, a gente vai lembrar dessa live aqui em 2023, aqui em 2024, 25, 26, o Paulinho dirigindo um médio clube e logo em seguida um clube grande. E eu torço do fundo do coração para que você dirija o Santos e possa, como treinador, ser campeão como você não conseguiu como jogador por N razões. Mas a tua leitura de jogo, eu já chamo a atenção de quem está me acompanhando e pode me cobrar, não é para cobrar o Paulinho, não é para cobrar o Ademir. Vamos ver se o Paulinho é tudo isso mesmo, a frase do Léo lá para o Barcelona. O Paulinho, de leitura de jogo é tudo isso mesmo. E como eu imagino que você é um cara muito extrovertido, tem uma boa liderança no vestiário e o seu vestiário deve ser leve, eu acredito muito no potencial. Acho que está faltando só um encaixe de uma equipe média com mais visibilidade, sem desmerecer o Bandeirão de Birigui, pelo amor de Deus, para um bom trabalho com alguém que te dê um pouco mais de condição de contratar para esse trabalho encaixar e você chamar atenção como está chamando o Thiago Carpini agora que eu já venho falando e eu falo do Thiago Carpini quando estava no Guarani, eu já falo do Thiago Carpini, não é porque agora foi finalista com a Água Santa, não. Como eu falava do Carlos Pimentel que bateu, quase subiu com o Ituano no passado contra o Vasco, como eu já falei de outros treinadores, eu ponho uma fé danada na tua leitura de jogo, Paulinho. Você está de parabéns, é uma coisa que isso aí não se aprende, tu tem ou tu não tem. Desculpa aí se eu me alonguei demais. Não, não, perfeito. Mas é isso que eu falei para você, é parte do processo que eu estou buscando, para a gente poder ser muito rápido, o futebol hoje é muito dinâmico, você não pode perder muito tempo. O que eu mais me preocupo hoje é que a gente tem que buscar soluções minuto a minuto, né? Você é quase um engenheiro de voo hoje, porque é minuto a minuto, cara, não dá para desperdiçar muito tempo, e por isso que eu quero estar muito preparado assim que eu terminar essa licença pró, não é que ela vai fazer o diferencial que você falou, ou você tem ou você não tem, mas ela vai me colocar em lugares que sem eu tenho. Vai te dar base, né? E o network que tu fez nesses contatos, né? Exato, e que sem ela eu não vou a lugar nenhum, tá bem? Não, não vai. É importante que fiz a isso. Ninguém vai lembrar do teu passado de 30 anos, vai lembrar do momento. O cara tem boa leitura, é bom treinador ou não é? É, e outra coisa, e também regulamenta de uma certa forma, e é importante isso, porque tem que ter um crescimento. Mas, ô Quintino, então só para fechar, cara, queria deixar muito grato do meu coração mesmo para a gente poder falar tão aberto, tão tranquilo à vontade aqui com você. E, cara, e só para deixar esse pessoal aí feliz aí da vida, vamos contar uma história do Derval. Derval Volante, o caceteiro. Caceteiro. Pelé, 1990, se preparando para despedir da seleção brasileira. Lembra dessa, né? Lembro. Chegava lá. Lá em Milão. Lá em Milão. Aí o Negão chegava na Vila Belmiro, a gente chegava, treinava e já separava, sexta-feira ele treinava um pouquinho coletivo com a gente, vinha de sábado. Ele me colocava, o Edinho, a gente tinha um relacionamento muito, assim, como o irmão, porque o Edinho, no início, tomava café da manhã comigo, almoçava em casa, parecia filho meu. E aí a gente fez uma amizade muito grande. E aí o Pelé chegava, ela já separava, branco e preto. Hoje, se você fizer isso aí, já é xenofobia, já dá rolo, né? E aí ele era o capitão, é dizer, cara, ele era muito engraçado, assim, no dia a dia, porque o Pelé era um cara muito extrovertido e a geração dele conta isso e ele ali, naquela brincadeira, chegou ali quase 40 dias conosco, depois ele foi para fazer essa despedida. Aí, primeira semana, segunda semana, está lá o Pelé, e dava a chuteira para um e bateu foto com todo mundo, né? Todo mundo tem uma foto com o Pelé daquela época. Quem não tem? Quem não tem? Aí, Francis Kine, seu velho Francis, falecido Francis, massagista. pegando o Pelé toda sexta-feira, todo sábado de manhã, na verdade, o Pelé tomava aquela massagem, assim, de campeão do mundo, de tricampeão. Aí, o Derval chega no Francis e fala assim, ó, o Velho Francis, pô, você é muito engraçado. Quando é que é, Derval? Pô, o negão deita aí, duas horas de massagem. Eu deito aí, parece um nova rápido, vá, pô. Derval, vai ser tricampeão do mundo e faz mil gols, que eu fico três horas dando massagem. É horrível demais. Tirando a do Haniel, porque foi muito engraçado. Ele queria duas horas de massagem igual o Pelé, só isso. E o Francis meteu, pô, lava rápido, pô, vai fazer mil gols, o Derval. Mas era um ambiente saudável, né, cara? Então, saudável. 50 anos do que o Pelé fez em 90, né? Não, o Francis era tão engraçado que, às vezes, a gente fazia, tinha umas histórias interessantes que a gente funcionou muito e ele ia. Às vezes, em vez de jogar o Éter na perna do jogador, porque naquela época era Éter, né? O cara levantava rápido. Se pegasse lá, nossa, guardia. Aí, de vez em quando, ele jogava o uísque, né? Porque ele tinha o uísquezinho dele guardado. Então, o cara, pô, esse é o Santos, né? Que eu vivi quatro anos. Ele jogava o uísque na perna do cara em vez de ser o Éter, né? A bolsinha dele tinha o... Tinha os dois. Tinha os dois. Vá, pô, vai embora, levanta igual. Que coisa. Valentino, esse é o Santos, cara. Cara, obrigado demais. Paulinho, chegando em Santos... Tudo de bom pra ti, viu, cara? Vou marcar pra gente fazer o jogo juntos. A estreia do Santos é? É no dia... Mas é fora, né? É contra o Grêmio, fora. Depois joga no meio de semana aqui contra o América e depois tem, acho que é o Cruzeiro ou o Galo. Mas a gente mantém contato aí, você vai lá na cabine e faz o jogo comigo. Vamos lá. Pra mim vai ser um prazer aprender contigo. Tá bom. Paulinho, você terminou o trabalho no Bandeirante ou você vai dirigir o time Sub-20? Não, o Sub-20 nós vamos fazer esse ano, já tem o menino lá, o Barbosa, que foi meu auxiliar agora e talvez a gente tá correndo aí, buscando um patrocinador, um parceiro pra fazer a Copa Paulista. Pra gente poder ter calendário, né? mas eu tive que manter informado pra você ajudar a divulgação nossa e do nosso trabalho. Conta comigo e tem uma camisa do Bandeirante. Paulinho, levanta a camisa do Bandeirante aí que a gente vai sortear. É só se inscrever no canal, hein? No final do mês eu vou sortear essa camisa do Santos e a camisa do Bandeirante. Como a camisa do Bandeirante tá lá em São João da Boa Vista com o Paulinho, o vencedor eu entro em contato, mando pra ele o endereço e ele mesmo manda pelo correio. A minha aqui eu entro em contato e mando pelo correio como essa aqui vai pra Belo Horizonte. Paulinho, uma ótima noite, fica com Deus. É ao vivo sim, viu, Eliano? 22h07, já passei até da hora do silêncio aqui do pré. Nós não brincamos em serviço não, Eliano. E mandar um abraço aqui pro Wander Gonçalves que ilustrou aí com dados, uma memória privilegiada. Obrigado, Wander. E um abraço pro Nelson Guaresch. Acho que você esteve em Guarulhos recentemente. O Nelson Guaresch que é um santista fanático que bateu um papo contigo lá de bastante tempo. Então um abraço pra ele. Você esteve em Guarulhos, é isso? Eu tive, porque eu fui jogar lá em Suzano e nós ficamos em Guarulhos. A galera lá compareceu. Então foi isso que ele te viu lá. Galerinha, eu sei que vocês querem saber de contratação, mas o TBT Santista é pra gente esquecer um pouquinho dessa draga que tá o Santos aí. Desse momento de M3 pontinho que o Santos tá vivendo. Então a gente vai resgatar aqui o passado. Porque o Paulinho, cara, Paulinho, Guga, Almir, Axel, esses caras, semana passada nós recebemos Axel aqui. Eles não foram campeões com o Santos, mas se o torcedor bate no peito aqui, eu nunca caí, devem esses caras aqui. Esses caras honraram o monte. E Paulinho, obrigado por tudo. Você como figura humana é sensacional. Você é um dos caras que eu tenho prazer de falar que eu sou amigo. Eu não tenho amigo nenhum no time do Santos hoje. Do passado eu tenho alguns e você é um deles, né? E como jogador, era um... Desculpa o tema, agora dá pra falar. Era um puta de um centroavante, metia gol de bico, de cabeça, de chapada de pé, de pé, naquela lama que era... Se jogasse hoje nesses tapetes aí, quantos gols você tem na carreira, Paulinho? 483. Fez 500 gols na carreira. Se tu joga nos tapetes de hoje, era milão, igual o negão, rapaz. É brincadeira. E pra tomar uma passagem. Não se lembrava aqui no Santos e no começo da carreira, né, cara? Parabéns. Você é um exemplo aí de ser humano, de ser vitorioso, cara. E eu só posso agradecer porque eu sonhava naquele momento em ser jogador também. Infelizmente, pela minha falta de capacidade, não fui. E eu tinha algumas referências e você era uma delas, Paulinho. E continua sendo. É um baita... Obrigado, Vitor. ...porumana, sensacional. Um beijo aí na família e tive com a tua filha que ela veio gravar aqui comigo na Vila Belmiro. É bárbara, né? Bárbara. Dá um beijo nela. Ela estava se formando em jornalismo. E conversar com você, cara, a gente ficaria aqui quatro, cinco horas falando dessas resenhas todas, mas... Você tem coisa para fazer? Eu também. Só te agradecer, Paulinho. Era para fazer uma hora, ficou quase duas, Paulo. Um grande beijo no teu coração, tá? Beijão. Beijo no craque aí. Em breve estamos juntos, Kitinho. Valeu, Mauro. Fica com Deus. Galerinha, se inscreve no canal para concorrer à camisa do Santos aí, à camisa do Bandeirante de Biligui que o Paulinho está ofertando, tá? É só se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo. Confirmando as contratações no Santos, eu e Vitor Hugo, Vitor Hugo e eu estaremos aqui no final de semana com alguma live. Se não confirmar, como o Santos está trabalhando para jogador de exterior, a gente vai aguardar aí esses próximos dias. Confirmando se alguma dessas contratações, eu e Vitor Hugo vamos anunciar nas redes sociais. O Vitor está meio gripado, por isso que ele não participou na live do Paulinho Maquilar e como a gente já criou esse compromisso de toda quinta-feira se não tiver jogo do Santos fazer a TBT Santista, eu e o Vitor Hugo achamos por bem que eu que estou numa situação melhor de física, né? Não estou convalescido, achei melhor fazer a live hoje. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu não estou querendo ganhar likes e views porque eu sei que coisa do passado não dão os mesmos likes e views que dão do momento, mas acho que é importante a gente preservar a memória de quem também fez pelo time que a gente ama, né? Que também fez pela nossa instituição e apesar desses caras não terem sido campeões, marcaram muito a minha vida e semana que vem já tem um convidado engatilhado aí, tá? Em breve a gente vai anunciar. Vou convidar sim, Alexandre, muitos jogadores dos anos 80 e 90, tá bom? Fiquem com Deus, uma grande noite e até sempre. Valeu!